Costa, Bairro, você é doido, cara. Cara que não tremei ali dentro, ali. Imagina, você vai ficar falando assim, imagina o Olímpico como que era. O Olímpico é um goleiro pegador de pênaltis, assim, na tua história, desde lá do Vitória? Olha, no início as pessoas falavam, ah, o cara cai antes, o cara não adivinha e tal. E tu era o novo Dida? Cara, assim, as pessoas comparavam muito, né, a questão da minha altura, sabe, da... Estar no Vitória. Estar no Vitória. Os elogios com as críticas, sabe, eu já sei lidar, antigamente não. Antigamente eu só sabia lidar com os elogios, não. Não, tá bem, foi bem, tá bom. E a crítica, quando vinha? Eu não sabia ter essa noção. E hoje, com 26 anos, tudo que eu passei, eu já tenho um caso pra dizer assim, não. A crítica, ela vai ser algumas vezes boa, pra quê? Pra você tirar daquilo ali. O episódio, assim, tenta ilustrar pra mim o que foi, tu brigou com o torcedor, tu brigou na imprensa, o que que aconteceu, mais ou menos, assim? Muitas das vezes, assim, eu discutia com o torcedor. Assim, como é que, de fato, tu chegou no Grêmio, cara? Como é que foi a tua... o teu aprocho? É verdade que tu mandou, de fato, uma mensagem pro Antônio Brum, pro Instagram? Foi, cara, foi. Porque, assim, só quem vive, sabe, embaixo da palavra do Senhor, sabe o que eu vou falar. Fala, rapaziada, beleza? A gente tá começando mais um assado para esse conteúdo que vocês sabem. A gente sempre posta toda segunda-feira, 19 horas, e de vez em quando eu coloco nas quintas-feiras, né? Sempre tem uma vez por semana, de vez em quando tem duas, sempre 19 horas, e hoje tem convidado especial. Eu adoro quando vem cara que tá jogando, que é... pode ser Grêmio, pode ser Inter, pode ser qualquer time, mas aí a gente sabe o que que tá rolando e os bastidores, que é o que a gente mais gosta de trazer pra vocês. Hoje eu tenho um convidado muito legal, porque além de hoje estar no Grêmio, o homem quase que não deixa o Grêmio ser campeão gaúcho. Então nós vamos conversar muito com o Kaique, só que antes eu quero te pedir aí pra te inscrever no canal, deixa o like nesse conteúdo e também espalha pra galera que a gente está aqui com o Kaique, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, te inscreve, vamos fazer a vinheta e a gente volta com o Kaique. Daqui a pouco nós vamos arranjar um apelido até o final do conteúdo, né, Kaique, com o apelido pro Kaique. A gente volta daqui a pouco. Agora sim a gente tá de volta, depois dessa vinheta maravilhosa para conversar com ele. Aliás, deixa eu só fazer o contexto aqui. A gente tá gravando, o Kaique está de folga. Agora que a gente tá colocando no ar, o Kaique já voltou aos trabalhos e o último jogo do Grêmio, que foi Grêmio e Cuiabá. Esse aqui foi o goleiro titular do Grêmio. Então duas boas-vindas para Kaique! Como é que vai, senhor? Tudo bem? É bem, graças a Deus. Melhor agora, né? Melhor agora, melhor comendo um assado, um churrasquinho de qualidade. Aliás, como o churrasco é uma coisa que está na rotina do Kaique desde que se mudou para o Rio Grande do Sul? Não, não, porque a dieta tá apertando, né? Então eu tenho que dar uma segurada. Agora já em Salvador, sim. Salvador contou de férias, de folga, junto com meus amigos, minha família, faço o churrasco. Faz o meu assadinho. Tem que fazer, né? Mas lá em Erechim, comia um assado? Não, comia pouco, mano. Pouco? Pouco, pouco. Pouco, porque ele também tinha que seguir um pouco da dieta, né? Claro, tava botando as regras. O Kaique foi titular contra o Cuiabá, foi muito bem. E de imediato eu quero saber, meu, porque nós estamos com um goleiro que foi titular no último jogo. Como é que foi a tua estreia depois no pós-jogo? Eu lembro que o pessoal na Zoramista ali, né? E perguntaram, e tu disse, pô, essa camisa do Grêmio pesa. Como é que tu te sentiu ali na tua estreia? Tu jogasse por Vitória, como é que é o nome do time lá nos Estados Unidos? É o Rochester. O Rochester e o Ipiranga. Então foi a tua quarta estreia, pode ser, num time. Vitória lá nos Estados Unidos, o Ipiranga, teve outros times? Tô passando no CSA também. E no CSA. Mas estrear no Grêmio deve ter sido diferente. A camisa, como eu falei na entrevista da Zoramista, pesa muito, né? É o Grêmio, cara. Então, assim, pra mim ali foi o momento único da minha vida, né? O momento que eu pude jogar pelo Grêmio, estrear pelo Grêmio, nem de casa ainda, sabe? Ver essa torcida maravilhosa que me abraçou. E eu joguei contra o Grêmio e eu senti, já sabe, aquela defesa da torcida, né, cara? E não imaginei estar jogando hoje pelo Grêmio, assim, estreando dele de casa. Então acho que é uma vitória muito importante. Foi bom, né, cara? Foi legal. Foi um jogo que também a gente, o torcedor, que tá curtindo esse ano, né? De 2023, que veio da Série B. Então, pra nós, o ano tá sendo muito especial também, por ter o Luiz Soares, né? Então, pra ti também acho que é legal, depois, se tu quiser trocar uma ideia a respeito disso. Mas, pô, foi mais um jogo que ele fez um gol. Então, foi um jogo que tava, e 11 da manhã, né? É lotado o estádio, né? É um horário totalmente diferente, né? Do que a gente, assim, tá acostumado a jogar. Porque a maioria dos jogos, às vezes, fim de semana, né? O domingo, às quatro horas, seis, às nove e meia. Então, assim, foi um jogo que a gente jogou a primeira vez, elas vão 11 horas, né? Foi. Então, assim, é um momento diferente, mas a gente sabia o que a gente tinha que fazer. Que era a vitória, buscar a vitória, pra gente manter, a gente no G4 lá, né? Pra que possamos, no final do campeonato, buscar a Libertadores, a Vaga da Libertadores. Ou até o Benescau. Ó o Benescau, um títio brasileiro, né? O meu, é ruim jogar as mãos da manhã, né, tia? É ruim, porque a programação tá muito diferente, né? Você acordou esse dia aí, no domingo? É, eu acordei umas sete e meia, né? Então, assim, já é um horário diferente. Mas a gente já estava acostumado, durante a semana. É, eles reprogramaram, né? Isso, durante a semana. Então, assim, ficou um pouco facilitado pra gente, assim, né? Mas, assim, é um horário muito diferente, porque o café da manhã já é umas comidas que... É mais pesadas, né? É mais pesadas, né? Pra aguentar o tempo. Pra aguentar. Então, assim, a gente se adaptou durante a semana, pra tentar, né? Eles dão todo o suporte pra tentar que a gente facilitasse esse jogo de 11 horas. Sete e meia da manhã é cedo, tia. Tu foi dormir em que horas, cara? Ah, a programação tava dormindo, assim, tentar, né? Porque é diferente. Sim, claro. Dez e meia, dez e meia até as onze e meia no máximo. Pra tentar dormir, pra poder fazer umas oito horas de sono. Mas só eu consegui dormir mais cedo, né? Consegui dormir há umas dez horas. Ah, bom, bom. Já pra baixar um pouco da ansiedade também. É, muito. Tava ansioso, velho. Ah, tem que estar, cara. Tem que estar, porque não é qualquer clube, né? É o Grêmio. Então, assim, eu sabia que tinha que fazer dele em campo, sabe? Eu sabia que... Performar. Performar da melhor forma possível, sabe? Então, assim, graças a Deus eu pude descansar um pouco, relaxar um pouco. E pude estrear com a Camila do Grêmio. Não, foi bem demais, meu. A torcida gostou muito de ti. Da tua atuação, né? Já acho que... Acho que tu tem um carisma, meu tio. A galera gostou muito de ti, mas a gente vai falar disso. Se você com quem tava no quarto, é duplo ou é sozinho? Como é que... Cara, aqui... Concentração. A nossa concentração, assim, geralmente, quando é fora, às vezes aqui, a gente fica em dupla. Mas desse jogo agora específico, a gente fica individual. Ah, foi individual. Boa, boa. Bom, daí tu faz a tua programação, pode ir no banheiro, cagar de porta aberta. Dá pra fazer tudo. É, pra ir sozinho, né? É, pra ir sozinho o cara que vai quiser. Pode ir aos pés, pode, como não, ir aos pés. Tchê, mas eu tava te dizendo... A torcida gostou muito de ti. Foi muito... Eu acho que... Que tu tem um carisma muito grande. Eu não sei o que é. Acho que é a tua altura. É o teu jeito de ser. Eu te acho um cara muito... Muito... Que se expressa muito bem. E... Mas tu, a primeira vez que tu visitou a Arena, foi como um adversário. Eu queria que tu relembrasse como é que foi as finais. Porque depois a gente vai falar da vinda do Kaique pro Ipiranga, pro Rio Grande e pro Grêmio também. Como é que foi a final? Como é que foi a visão de quem tava no interior enfrentar o Grêmio nos dois jogos? Porque lá tu foi muito bem. Pegou um pênalti do Luiz Soares. Cara, o jogo de lá já mostrou a grandeza do estádio lá do Ipiranga. A gente entrou num estádio de uma atmosfera totalmente diferente. Você via a metade do estádio com os torcedores do Ipiranga. A metade também do estádio da grandeza do Grêmio. Então a gente pôde entrar em campo da nossa melhor. Saímos com a vitória desse primeiro jogo. E eu graças a Deus pude sair, performar bem naquela coisa. E algo que me marcou foi o pênalti do Luiz Soares, sabe? Então pra mim ali marcou muito. Ficou muito feliz por defender o pênalti do Soares. Um cara que é merecedor de tudo que ele conquistou, de tudo que ele vem conquistando. E até que meu filho sempre perguntava, né? Pai, quem é o amigo do Messi? O amigo do Messi? Aí quando ele entrou comigo, aí ele estava perfilando. Quando ele passou, eu falei assim, o amigo do Messi aí. Ele tá muito bom. Então assim, pra ele assim, ele ainda não tem dimensão. Ele só tem cinco anos. Mas pra mim, cara, a grandeza de estar jogando contra o Luiz Soares. E hoje estar junto com ele, cara. Não, e pega um pênalti, né, Kaique? Porque daí é um duelo, entre aspas, particular entre vocês. E que naquele momento tu vence dele. Embora tu tenha tomado o gol dele naquele jogo. Foi um a zero, depois que teve esse pênalti. Aí depois a gente conseguiu virar o jogo lá dentro de Cadalão Ipiranga. O Ipiranga sai ganhando de 2x1 e aqui também dá um calor no Grêmio. Porque eu vou te dizer um negócio. Aquele time de vocês era embaçado, cara. Era bem bom. Cara, o Ipiranga, assim, é uma força do interior muito boa, sabe? Ele sempre, já tem 2 anos, né? O ano passado chegou a final contra o Grêmio. Ia ser na semifinal. Então assim, ele traz pessoas que realmente querem, sabe? Traz pessoas que estão comprometidas ao trabalho. E não foi à toa que a gente, mesmo com algumas dificuldades, chegou novamente a semifinal do estadual. E jogamos contra o Grêmio desde casa lotado, cara. Não foi? Eu estava lá, cara. Eu entrei no estádio assim, para aquecer estava um pouco vazio. Mas quando foi para entrar, para perfilar ali, para cantar o hino e tal, eu olhava e falava assim, o que é isso? Que atmosfera é essa? Que torcida é essa, cara? Naquela parte mesmo da geral, eu joguei o primeiro tempo de frente para ela. Isso, jogou para... Quando eu joguei, encosta, vai gerar, você é doido, cara. O cara que não tremei ali dentro, ali. Imagina, eu ficar falando assim, imagina o Olímpico como que era. O Olímpico era uma loucura, velho. Uma avalancha. Era uma avalancha, era uma loucurada. Bom, tu não chegou a pegar o Olímpico, tem 26, né? 26, achei. Então tu era... A Arena já está com 11 anos, acho que é de 12, então não tem como ter jogado. Nem categoria de base. A Arena, essa atmosfera, a Arena foi ganhando. Eu, como torcedor, posso dizer porque frequento lá desde a inauguração. E a gente tinha muito medo de que a gente não conseguisse fazer com que a Arena tivesse a mesma atmosfera. Acho que os títulos também, né? O Grêmio ganhou o Libertadores, Copa do Brasil e tal. E acho que foi indo. E agora eu estou ganhando um relato de alguém que joga bola de que, de fato, lá dentro o negócio é... É pressão. É pressão, né? É pressão. Então, assim, você jogar contra ali, cara, contra, dar as costas assim para geral, com o adversário, pesa muito. Os caras não param de cantar. Tu não para de cantar o tempo todo. O tempo todo, que ali isso é complicado. Eles foram e tomaram um gol. É. Mas tomou um a um, empate. Falei... Vai ser difícil segurar. Eu ia beber água, você olhava assim, ó. Pela parede na minha frente de pessoa, assim. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Os caras empuando, incentivando. Daqui a pouco foi na virada dele. Eu falei, meu Deus. E aí, foi para os pênaltis? Foi para os pênaltis. E aí, tu não pegou? Ah, não peguei. Peguei? É, por sorte, assim. Quase. Até o Renato ficar falando, hum, na hora dos pênaltis lá, tal. Falei, ah, pressão, tá bom. Aí ele largou quando tu chegou? Não, ele escuta em pênaltis lá no treinamento. Ele fica falando, né? Olha, contra a gente lá, tal, não perdeu. Eu falei, ô, pessoal. Ô, meu, mas voltando nesse pênaltis do Messi, do Luiz Soares, da CM lá. Tu estudou o batedor? Porque depois o Grêmio troca até o batedor e vira o cristal no decorrer do ano. Até então era o Luiz Soares. Tu estudou o batedor na época? Tu conhecia? Como é que foi para a Tico? Vou ser sincero. Eu era um cara que não gostava de ficar, aqueles papéis, aquelas instruções de um batedor. Porque geralmente na hora o batedor muda. Sim. Só que aí eu estava conversando com o Eric, o centroavante lá. Eu falei, Eric, se tiver pênaltis, o Soares não vai mudar o canto. Ele vai bater no mesmo canto que ele perdeu o último. Pênaltis. E ele vai achar que eu vou pensar que ele vai mudar, mas eu quero ir no mesmo canto que ele perdeu o último. E foi de desfecho. Ah, então foi isso. Eu já tinha uma falo lá. Eu falei assim, eu vou manter o canto que ele perdeu. Porque o cara tem personalidade, ele não vai mudar. Ah, bom. Aí eu já falo com o Eric já... O Eric com o atacante. O atacante, já. Uns três dias antes do jogo. Sabe? E aí aconteceu o pênalti. Eu falei, eu vou manter, velho. Eu vou manter o que eu já estava pensando. E deu certo, né? Baita, meu. Tu é um goleiro pegador de pênaltis, assim, na tua história, desde lá do Vitória? Olha... Na tua carreira com você? No início as pessoas falavam, ah, o cara cai antes, o cara não adivinha e tal. Aí foi, comecei a trabalhar. Trabalhar mais, esperar mais. Jogar a responsabilidade para o atacante. Para o cara que vai bater. Para o cara que vai bater. Quem vai bater o pênalti ali naquele momento. Então, hoje eu começo a trabalhar isso, sabe? Respirar mais, esperar mais. Hoje em dia está complicado com o goleiro, né? Eu acho que os caras estão querendo já... Os caras querem mais que saia gol. Eu acho que é mais fácil na hora do futebol de pênalti, assim. Deixar o vazio e tirar o goleiro. Porque o goleiro não pode fazer nada. E ficar aquela parada. Então, tipo assim, para a gente é complicado, sabe? A gente tem que começar, tipo assim, confrontar o atacante naquele momento. Sabe? Não, também não fazer coisas absurdas. Mas naquele momento é você e o atacante. É que só vocês dois. Uma guerra de cabeça. De cabeça, entendeu? Então, quem estiver mais, assim, eu falo, concentrado, mais consegue fazer uma melhor ação. Ou o atacante ou o goleiro deve se dar um pênalti, sabe? Ou até ajuda aqui. Junta a pressão da atmosfera do... É, para o cara, né? Para o cara. Contra a torcida dele. Então, assim... E fica a atmosfera também contra o goleiro. Então, fica assim, dois em um contra. Naquele momento ali. E é a mesma coisa do cara para jogar, a favor, ficar tido uma oficera dele, da torcida dele contra o goleiro. Já o cara também. Então, assim, muda muito, sabe? É, varia de caso. Mas tu é um cara que, a princípio, não é do estudo pré-jogo. Por exemplo, agora jogamos contra o Cuiabá. Danverson devia ser o batedor. Não sei mesmo. Mas tu sabia onde bate o cara ou não? Sim, geralmente o pessoal lá, da análise, ele te dá um papel, tudo certo, bola parada, essas coisas tudo, e as batidas, né? Onde foi, ó, eles erraram mais aqui, acertaram mais ali e tal. Então, naquele momento, você ia ter a instrução, que isso ajuda muito. Mas naquele momento, eu acho que é o goleiro, é você e o cara, entendeu? E sentir. Não adianta eu sair, ah, eu sei que ele vai bater cruzado. Não adianta eu sair cruzado, daqui a pouco ele bate aberto. Ou vai no meio. Então, aqui, aquele momento é você e o atacante e tal. É, e acho que tu deu um vai de exemplo que é o do Luiz Soares, né? Porque tu sabia, previamente, que ele tinha errado no canto esquerdo teu. Sim. Né? E tu pensou, pô, eu vou manter, porque esse homem não vai mudar. Não vai mudar. E manteve, né? E mantive o meu pensamento, né? Não, bom, bom. Quanto é que tem de altura? Dois metros. Dois metros de altura, velho. É alto pra caramba, tia. E envergadura o que faz assim, ó. Cara, isso aí, eu tenho já... Já faz tempo que me deu. Já faz tempo, assim, mas eu tenho... É back-up do Real, é grande. É bagulho, é grande. Não, porque eu tô dizendo, quando tu vai, né, às vezes os goleiros fazem assim, ó. Tchau, o atacante aí pensa, cara, não tem espaço pra... É, porque é isso que eu falo, sabe? Hoje você não pode fazer nada. Antigamente você, pô, batia na mão, os braços batiam na trave, ficava se movimentando. Hoje não, hoje você tem que ficar parado. Então isso assim, tipo, assim, diminui a grandeza, né? Porque você passa, balança pro lado, pro outro, bate na trave, bate na mão... Você mostra o teu tamanho, né? E você sabe, bom, se você bater, assim, fraco, ou você não tomar uma decisão logo, eu vou pegar. É, isso aí é muito bom, entendeu? Eu acho legal quando o goleiro, ele confronta o atacante na base da... Tu vai errar, tu vai errar. Ele começa a intimar o cara, né? Sim, aí ele fala, eu já sei onde você bate, já sei onde você bate. Tipo assim, você joga contra ele naquele momento. É o trabalho psicológico. Eu já sei onde você vai bater. Se você bater no mesmo lugar, eu vou pegar. Se você mudar também, eu vou pegar. Então começa a confrontar ele, cara, assim... Aí quando o cara vem, tem uns caras que instutam também o goleiro. Aí eu vou devagar, eu vou devagar pra bola. Ele vai me dar o canto. Quando o goleiro, ele fica parado, o cara tem que tomar a decisão muito rápido. Sim. E aí? Sabe? Não, tu é... Tu manja dos pênaltis. Bom, tia, tu é goleiro desde que nasceu, imagina. Quando tu brincava nas suas pênaltis. Ah, opa, tem uma surpresa. O homem era centroavante com essa altura. Tô certo? Assim. Não, vou te contar. Quando eu iniciei no futebol, foi em 2009. Assim. E lá no meu bairro, em Cajazeiro, em Salvador, eu sempre joguei na linha e tal. E sempre quando faltava o goleiro, ele também me aventurou no gol e tal. Mas sabe o que era o meu pensamento? Cara, o goleiro, ele trabalha muito. Ganha pouco. Ganha pouco. O jogador de linha. Pô, faz uns golzinhos aqui e faz coisa ali e ganha pra caramba. Então eu vou me aventurar na linha, né? Ah, já queria ganhar. Já, entendeu? Eu vou lá e fazer gol. Que gol que dá o dinheiro. Aí eu comecei no Bahia, em 2009, de lateral esquerdo. Rapaz, primeiro, Bahia e de lateral esquerdo. De lateral esquerdo. Beleza, comecei de lateral esquerdo e tal, tal. Que era o diretor da base lá, era o Silmota lá. Lateral esquerdo, beleza. Primeiro jogo assim... É dois metros de altura? Não, era mais baixo. Se eu te mostrar depois de uma foto, era mais baixo, pô. Quando eu comecei no goleiro, você vê outros goleiros e tal, era mais baixo. Só que deu aqueles tirão, né? Ah, tá. Beleza, eu fui a primeira vez na linha de fundo, voltei naquele... Fui de novo. Na terceira vez eu só fui, porque pra voltar, velho. Aí eu fiquei com o chão, falei nada. O ar, nada. Pelo meu Deus do céu. Aí o Silmota falou assim, não tem como lateral esquerdo. Vamos botar ele pra zagueiro. Na quarta zaca. Pô, aí vamos lá no zagueiro também e tal. Aí tinha um jogador lá, que era seleção e tal. Aí a gente foi fazer a minha categoria lá mais nova, foi jogar com o time mais velho, né? Sabe? Um ano mais velho só. Cara, a bola subiu assim, ó. Aí eu... Ficava a vontade de tirar a bola, peguei... Tirei a bola assim, o pé ficou no peito dele. E ele era o jogador seleção, né? Pô, aí eu... Tipo assim, na minha hora eu fiquei assim, assustado ali pro lado. Aí o Silmota botou a mão na cabeça. Matou o urinão. Eu falei... Falei, eu fiz besteira. Só que, tipo assim, você vai sentindo, sabe? Você vai sentindo aquele seu momento. Cara, o jogador ele sente quando ele tá indo bem, quando a pessoa tá falando dele bem. E eu já sabia que ele ia me dispensar. Só que eu sempre ia lá de casa com um amigo meu, Giovanni, com o pai dele, seu Geraldo. Ele me dava carona. Aí quando eu sabia que ia ser dispensar, eu já adiantei, né? Já deu um passo logo na frente. Falei assim, pô, é ver que o seu Mota aí se consegue me colocar como goleiro, né? Fazer um teste. Porque lá na rua eu já pegava duas vezes quando faltava goleiro. E ia bem. No baba. No babiazinha lá, né? No babiazinha. Nos campeonatozinhos e tal. Aí ele, não, beleza, vou falar. Falei com o seu Mota. Seu Mota me chamou, não. Você quer mesmo, tá? Fazer o treino. Falei, quero sim. Aí chamou o treinador, é Tiene. Aí eles conversaram, não, segunda-feira pode trazer o seu material e pegar o material de goleiro lá. Falei, não, tranquilo. E nisso aí foi que... Se talou. Se talou. Acho que o que aconteceu, eu fui conhecendo mais, né? Os fundamentos, tudo certinho. E depois... E daí... Ah, sabe o que é mais engraçado? O meu primeiro... Também que tu ainda tava no Bahia. Tava no Bahia ainda. No meu primeiro... No meu primeiro jogo como goleiro, que foi um... Acho que foi um torneiozinho que tava lá no Fazendão. Cara, eu peguei dois pênaltis e joguei bem, cara. Porra. Então, foi daí que o... O Mota deve ter que estar achando, né? Aham. Vamos deixar ele aí. Não, isso aí é goleiro. Sempre foi. Isso aí é goleiro. Aí foi que deu certo, cara. E eu fiquei do Bahia de 2009 até 2013. Aí quando eu fui... Rapaz, tu mudou? Mas isso na base? Na base. Na base. Porque profissionalmente foi no Vitória. Mas, meu... Experimenta um queijinho aqui. Só pra falar pra rapaziada. É um queijinho só, tá? Ele não vai engordar, não vai fazer nada. O Bavi é tão... É tão forte como o Grenal. Já fui pra Salvador. Tenho amigos lá. Eu sei que a rivalidade é grande. Trocar de base é comum. É normal. Porque tu sai do Bahia e vai pro Vitória. Por quê? Que razão? Não, é oportunidade, né? Quando eu ia sair do Bahia em 2013, eu tinha uma opção do Corinthians e tinha a opção do Vitória. Só que você vê... O Vitória é um time que revelava muitos goleiros. Muito. A base é famosa. Entendeu? Então, assim... E o Corinthians já tinha um peso. Que num tempo que eu saí era o Júlio César, goleiro. Eu ficasse chegando aí. Então, tipo assim... É, início dos anos 2010, 2011 ali. Então, eu falo assim, não. Eu vou optar pelo Vitória porque além de estar aqui em Salvador, perto da minha família, e é um time que revela goleiro, eu optei pelo Vitória. Entendeu? Então, quando eu cheguei com o João Paulo, né? Que até o diretor da base do Palmeiras, ele me levou... Foi ele que me chamou. O cara é famoso de revelador. Ele me levou pra lá. Eu falei assim, não, vou ficar aqui. Só que você tem aquela rivalidade da base ainda. É, porque... Porque eu joguei alguns bavis de base. É, confusão também de colégio de bavis também. Também. Ele me contou. Ah, então, tipo assim... Só que eu nunca me vi jogando lá no Vitória. No momento das coisas da base, entendeu? Sim, sim, sim. Enquanto era do Bahia. Do Bahia. Então, quando eu entrei no Vitória, cara, isso me fez me aproximar cada vez mais. Quando estreia, pelo profissional que me fez viver aquele momento do clube do Vitória. Então, tipo assim, mudou totalmente a minha cabeça, sabe? Dizer assim que, cara, independente do que aconteça, você é jogador profissional e você tem que honrar e respeitar a instituição que você, naquele momento, está defendendo e respeitar a instituição também do seu adversário, entendeu? Porque, assim, esse profissional aqui, o João Paulo, né? João Paulo. João Paulo, que eu saiba, ele revelou Hulk, Davi Luiz, Tu, é um deles, né? Já que ele te busca. Certamente tem outros. Elkson, imagino eu. Elkson, é tudo essa geração. Essa geração é muito forte do Vitória. É bizarro. Tanto que o Palmeiras vai lá, garimpa ele e ele está lá no Palmeiras a hora. Já vi algumas reportagens sobre esse cara. Ele é muito bom profissional. E aí, tu estreia no Vitória muito cedo? Em 2016. Que idade tu tinha daí? Na minha idade, eu tinha 17. É, muito cedo. Foi um goleiro, né? Ele já pediu um goleiro matura mais tarde. Sim. E tu era um novo Dida? Cara, assim, as pessoas comparavam muito, né? A questão da minha altura, sabe? De estar no Vitória. Estar no Vitória. Me comparam, tipo, é um homem de peso, sabe? É um cara que tem história, tem nome, né? Fez a história, fez o nome dele no futebol. Só que esse nome, assim, às vezes, pesou um pouco mais porque a expectativa foi criada muito enorme, assim, comigo. E eu não tive pessoas, assim, para me ajudar a lidar com isso. Porque, ah, você bota a expectativa, como até o treinador Abel fala, né? Você bota a expectativa muito em um jogador. Quando ele não dá certo, as pessoas de fora começam a bater. Então, aquela expectativa que foi criada comigo foi muito forte, muito grande. E foi de fora para dentro. Sim. Então, eu não soube administrar essa comparação. E isso, queira ou não queira, acabou me prejudicando muito. Porque eu não tive, como eu falei, não tive pessoas naquele momento para me ajudar. Só que, quando eu encontrei uma pessoa para me ajudar, já era um pouquinho tarde. Porque eu não queria dar ouvido a essa pessoa. Ele sempre estava assim, não, velho, isso, 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 isso. E você, às vezes, tem momentos que você não quer escutar o que você precisa ouvir. Você quer escutar o que você quer ouvir. Eu quero ouvir isso aqui, isso aqui me faz bem, eu vou escutar isso. Mas o Vitória, em algum momento, Tati, que falhou também, junto, além de te... O que faltou do Vitória entender que o externo, ou seja, fora do clube, estava prejudicando o Kaique Promissor ali. O clube, faltou um auxílio do clube. Ah, porque assim, quando ele, eu fui até o treinador, quando o Mancini que me lançou, assim, no profissional. Ele me deu essa oportunidade, ninguém sabia, cara. Ninguém sabia se ia dar certo, se não. Ninguém estava preparado, não se dizer, para eu fazer o que eu fiz naquele momento. Sabe? E quando eu estreiei, essa pessoa me conheceu, porque eu já tinha ido no banco de algumas vezes, né? Mas ninguém sabia quem eu era. Fiquei comentando pela base. Então, assim, faltou, acho que um pouco também do Vitória e um pouco também da pessoa que estava me ajudando. Só que foi mais da minha pessoa, não quero ver essa pessoa querer me ajudar. Entendi. Porque ele sentiu que o Vitória, às vezes, não estava, sabe? Mas ele lançou com o papel de me ajudar. Aí eu volto a dizer. Foi porque eu queria ouvir o que eu queria, não o que eu precisava ouvir. E se tu tinha quantos anos? É, nessa vai, 17, né? 17, 18. É porque, cara, e tu estreia bem, tu faz um bom início. Na tua avaliação, tu já se destaca? Sim, sim. E aí que tu vai à seleção? Ou tu já tinha ido? Eu já tinha ido para a seleção. Minha primeira convocação foi em 2014. 14, 14 com, acho que foi com 15, foi 15, foi 16 anos. Não. Tu frequentou todas as... Não, eu peguei a minha convocação, foi sub-23. O mais novo daquele grupo era eu e o Jesse. O que está no Flamengo. O que estava no Flamengo. Então, assim, era os caras, tinha, não sei, o Dory, que era o zagueiro do Botafogo. Sim, lembro. Rodrigo Caio, zagueiro. Wallace, zagueiro. Então, assim, uma safra muito boa, velho. Então, eu e o Jesse eram mais novos do grupo. Desses caras aí. Então, pô, vamos recapitular e contextualizar. Tu já tinha frequentado a seleção, tu estava no Vitória estreando bem. Para um moleque de 16, 17 anos, mexe mesmo. E aí, tu começou a achar que tu dava soco em bala. É esse momento que é complicado. Porque quando você se vê antes do profissional, você viveu um momento assim. Ah, eu estou vendo os profissionais hoje em dia. Estou ali fora. O que eles estão fazendo. Ah, mas chegar a minha hora, não vou deixar isso acontecer comigo. Ah, chegar a minha hora, quando eu chegar com o profissional, não vou... Mas, velho, não tem como. Então, se você não tiver uma preparação desde o início, quando chegar, vai ser a mesma coisa, sabe? Que é a fama. A fama te traz muita coisa. Reconhecimento na rua, onde você vai, é foto. Eu sempre sou eu e ter isso. Que, cara, eu estava na rua, a pessoa pedia para tirar uma foto comigo. E aconteceu. Eu estreiei em um domingo, segunda-feira, quando fui no shopping, o mesmo dia te queriam tirar foto comigo. Claro, Rob. Entendeu? Onde você chegava, a pessoa falava de você. Não precisa pagar aqui no restaurante. Aí a pessoa mandava coisa para você, e aí você queria comprar roupa para os caras. Não, não, fica para você a roupa e tal. Então, tipo assim, tu fala assim, ah, é muito fácil. É muito fácil. Aí começou. Só que nisso, tu fala assim, cara, hoje eu tenho uma entrada diferente. Fala assim, não vale a pena. Não vale a pena porque, velho, da mesma forma que, eu falo sempre que Deus te dá, que Ele te tira para te fazer amadurecer. Da mesma forma que o futebol dá, ele tira. Sabe? Ele vai te dar aquele momento. Mas se você não saber administrar aquele momento, ele vai te tirar depois. Porque aí vem, vem altos e baixos da carreira. Aí vem lugar que você começa a estar alto, você começa a cair um pouco. Você não consegue ser mais visto como antigamente. Sabe? E nisso passou por mim. E hoje eu sou um cara maduro e eu consigo também conversar com as pessoas mais novas que estão começando a vivenciar. Fala assim, não vale a pena. Hoje eu tenho 26 anos, mas eu passei muita coisa que eu falo assim, não valeu a pena, sabe? De ter confrontado algumas vezes. Mas, por outro lado, valeu muito a pena por ter me fazido amadurecer muito cedo. É o processo. É o processo. É o processo. O processo de quem o Kaique é hoje foi o importante que aconteceu. Mas deve ter sido dolorido quando tu olha para trás. Muito, muito, muito. Onde é que começa a desandar? É o que eu estou entendendo, tá? Que tu estava me dizendo assim entre linhas. Em algum momento, tu era um extremamente promissor e aparece que algo desanda por comportamento externo. Vai me corrigir se eu estiver errado. Então, alguns extracampos do Kaique não deviam fazer refletir dentro do campo. Quando é que tu entendeu, olhando para trás, né? Porque lá na época, senão, tudo já teria mudado antes, vamos dizer assim. Olhando para trás. Quando é que tu começou a ver que as coisas não estavam começando a dar certo como deveriam? Cara, nesse ponto que você falou, quando começou a dar errado, foi quando eu comecei a confrontar algumas coisas. Falar as coisas que não devia, querer bater de frente com o torcedor. Porque, peraí, torcedor é uma pessoa apaixonada, ele sempre vai estar, entre aspas, a razão dele de cobrar. Só que eu não conseguia receber a crítica. Sabe? Eu queria confrontar, eu queria falar, eu queria expor. Você explicar, dar seu ponto de vista. Entendeu? Eu queria, e tudo isso me fez, assim, a pessoa ter uma visão de mim. Quando eu ia bem, tranquilo, quando eu ia mal em algum jogo, aí vinha carretando coisas. E as pessoas só batendo, batendo lá. Só que chega um momento que você começa, começa. Quando você faz as coisas boas, ninguém fala nada. Mas quando você só espera você dar um mole para eles começarem a debater sobre você. E eu fui um cara com perfil, assim, muito forte. Sabe? De querer falar, me expressar da minha forma. Só que hoje eu sou diferente. Hoje eu sei lidar, tanto com os elogios quanto com as críticas. Sabe? Hoje eu sei lidar. Antigamente, não. Antigamente, eu só sabia lidar com os elogios. Não. Não, tá bem? Foi bem? Tão, tão. E a crítica? Quando eu vinha? Eu não sabia ter essa noção. E hoje, com 26 anos, tudo que eu passei, eu já tenho um caso para dizer assim. Não. A crítica, ela vai ser algumas vezes boa. Por quê? Para você tirar daquilo ali, para construir, para trabalhar naquele momento. E os elogios só fazem nos fortalecer a trabalhar mais ainda. Entendeu? E hoje eu tenho essa diferença. Hoje eu sei administrar esses dois lados. Como antes eu não sabia. É, certamente o processo que tu passou lá no Vitória, pelo que tu está me explicando, está forjando o Kaique que tu é hoje. Tem algum episódio para ilustrar que aconteceu lá no Vitória? Porque eu, de fato, eu lembro de ti à distância de ver que tu era o goleiro do Vitória. Aliás, tu estava em Inter e Vitória. A gente já gosta de ti há bastante tempo. Tu eliminou o Inter numa Copa do Brasil. Estou certo, né? Está certo. Está certo. Aí ele fala até meio humilde. Está certo, está certo. Essa foi uma boa lembrança que a gente teve aqui. Mas, enfim. Tu lembra de algum episódio? Porque a gente não pode só falar das coisas ruins. Tiveram muitas coisas boas. Porque senão tu não era o Kaique aí. Tu deve ter também alguns jogos inesquecíveis teus lá no Vitória. Mas antes da gente falar desses, dá um episódio assim. Tenta ilustrar para mim o que foi. Tu brigou com o torcedor? Tu brigou na imprensa? O que aconteceu, mais ou menos? Muitas das vezes, assim, eu discutia com o torcedor. Tipo, na arquibancada? Na arquibancada. Em treino ou em jogo? Em jogo. Tipo, acabava o jogo tendo que ter. Não, eu falava. É isso que eu falava. Não tinha só você. Eu falava. Pô, e um cara desse tamanho aí não deve ser fácil. É, por isso que a minha personalidade, meu perfil, eu sempre queria confrontar. Sim. Entendeu? Eu discutia mesmo, tal. Redes sociais, tal. E acabei cobrado também. A imprensa falava e eu achava certo, discutia também. A torcida pegava no pé e eu tava nem aí, velho. Chegou o momento, antes que você falou do gol do Inter, o jogo da Copa do Brasil aqui, eu tava bem. Bem no jogo todo. Se você for pegar pra ver, eu tava bem no jogo todo. No último lance do jogo, uma foto pro poder do Alessandro. A gente já tava acabando. Tem um resultado pra gente. Era bom. Só que a autoconfiança minha, foi assim, ah, o jogo acabou, já foi. Eu peguei a bola. Quando eu fui pegar a bola sem a bola, eu bati e passou. Só que automaticamente, já veio na minha cabeça, não foi aquele momento que a bola... Foi o que as pessoas estavam começando a falar nas redes sociais. Puta. Entendi. Tu já começa, puta, o que que esses caras vão falar pra mim por causa desse lance? Aí, velho. Só que é isso. Quando você tem aquele momento de pessoas que tá do seu lado, que sabe que assim, velho, aconteceu, aconteceu. Agora é levantar a cabeça, ser homem pra assumir e trabalhar. Foi o que eu senti naquele, depois daquele jogo, quando acabou o jogo. O era o capitão, o William Farias, conversou comigo e falou, ó, não vai ser a primeira e também não vai ser a última. Agora você tem que levantar a cabeça, ser homem, assumir e ir pra dentro. Que vai ter o jogo de volta. E o jogo de volta, a gente vai conseguir a classificação. Beleza. Quando foi, então, eu fechava pra uma sininho antes de entrar, falou comigo. Aconteceu, aconteceu. Aconteceu, vamos trabalhar, você vai jogar o próximo jogo e você vai dar a classificação pra gente. E isso me fortaleceu. Eu fiquei bem naquele momento. Mas, pô, quando eu peguei o celular, fodeu. Era foto. Era a pessoa falando. Era falando, ah, a culpa disso é dele. Ah, isso aqui é dele. Isso aqui é dele. Então, tipo assim, falei, ixi. Quando eu cheguei em Salvador e começou, começou. E aí, pensa batendo, pensa batendo, pedindo pra sair, mentirar e tal. E o Mancini assumiu, ué. O Mancini assumiu a estabilidade. Ele... Te bancou. Ele falou que eu ia ajudar da melhor forma. E foi o que aconteceu. Comecei a fazer um jogo bom. Foi pro spanty, peguei dois spanty. Só que, nesse ponto, eu tava tão cheio de pessoas falam mal que chegou o momento que eu falei. É. Aqueles que estavam me criticando, tão agora me aplaudindo. Sabe? Sim, tu tava cheio de mágoa e desabafei. E desabafei. Então, tipo assim, as pessoas pegaram essa fala e fizeram... Aquele momento que tava bom pra mim, pra eu ficar calado, só desfrutar. Eu fui rebater e acabou que... E cheiro de novo. Aí... Entendi. O pessoal começou a pegar no pé de novo e tal. Aí depois teve outro jogo que eu falei... É... Eu falei uma coisa que não vou me lembrar muito bem do que eu falei, mas eu falei assim... É... Se eles estão satisfeitos, não se preocupe, que o meu contato tá acabando. Se eles não quiserem, eu me mando ir embora. Depois de um jogo, tipo assim... Tinha ido bem. Nesse jogo foi o quê? Foi um empate que a gente teve. Em casa. Só que... Eles pegaram essa frase... Começaram de novo. E nisso, velho... Meu Deus do céu. No outro dia as pessoas falavam, falavam... Tá pensando que ele é quem e tal. E hoje até, velho... Tô com a cabeça quente do jogo... Eu passo direto. Ah, não. Não. Passo direto. Ah, tem que dar entrevista assim. Beleza. Você faz a pergunta e eu... É pra falar isso? Não. Então eu não vou falar. Cara, é uma mudança significativa. É, hoje eu consigo. Sim, tu entendeu. Hoje tu tá entendendo tudo que acontece. A pessoa lança a pergunta... Não. Não vou falar. Mas você tem um mecanismo. Você começa a... Você fala isso. Então assim... Hoje eu entendo. Não adianta. Não adianta você bater de frente. Porque o torcedor é isso, velho. É apaixonado. A gente é jogador. Naquele momento a gente passa três, quatro, cinco anos no clube. Depois a gente vai embora. A gente vai marcar nossa história no nome do clube. Mas quem sempre vai ficar? O torcedor. O torcedor que vai encher o estádio. O torcedor que vai apoiar. O torcedor no momento ruim que tiver, mesmo assim com aquele sentimento, sabe? Ele vai estar apoiando. Ele vai estar incentivando. Então assim, o torcedor ele vai ter a razão sempre. Mas assim, no momento que ele tá vindo ali, só aquele momento alba-prima. O momento jogador. Mas poucos conhecem o momento humano. O momento pai, o momento filho, o momento marido. Poucas pessoas conhecem, sabe? Então assim, e nisso eu também não sabia administrar o jogador profissional com o jogador família. Havia umas coisas que aconteciam com a minha família e não sabia administrar, levar pra dentro de campo. E ficar aquele, sabe? Não sabia separar. Sim. Aí isso também me prejudicado. Me prejudicado, sabe? Mas hoje, hoje eu sei. Eu sei administrar tudo isso, sabe? É nítido que tem um crescimento muito bom, assim. É bem claro. E dá pra ver que tu tá bem preparado pra receber a oportunidade no tamanho do Grêmio. E poderia ser em algum outro time grande, assim. Posterior ao Ipiranga, me parece que tu tá bem maduro pra receber essa oportunidade. Eu acho que tu vai agarrar ela muito bem, como esse jogo que passou. Tu sai do Vitória quando, daí? Porque a gente tá falando aí... Só vamos pegar algum... Tu teve vários jogos muito bons, imagino eu, né? Sim, sim. Lá no Vitória, algum que tu te marcou muito, assim? Cara, eu falo sempre que me marcou foi a minha estreia, sabe? Minha estreia foi um clássico. Ah, foi Bavi? Foi Bavi. Esse que marcou, porque a gente fala assim, o clássico, ele vai te... Ela vai te marcar de duas formas. O bem e o ruim. E foi bem. Foi bem, graças a você marcou bem. Então, todas as pessoas, se você for perguntar, e o Kaique, tal, você vai dizer, ah, pô, o Kaique 2016, o clássico lá, rapaz, arrebentou. Tanto torcedor do Bahia, tanto torcedor do Vitória Fala. Caramba, você, um Bavi lá, você arrebentou, velho. Você foi bem pra caramba, tal. Então, tipo assim, agradeço a Deus por tudo isso, sabe? E mesmo assim, as pessoas ainda ficam querendo julgar o Kaique do passado. Hoje. Querem não trazer, não, cara. Eu falo assim, sabe? Passou, né? Fala, velho. É um outro. Quando a gente, o senhor, ele fala assim, que todo o nosso pecado que a gente confessa, ele gera no modo de esquecimento. Então, tudo que eu passei de ruim, umas coisas eu absorvi, deixei fazer cicatrizes pra mim olhar e me marcar e dizer assim, cara, eu venci. É outro jogo no modo de esquecimento, cara. Porque é todos os dias, tem que mostrar, não só o jogo que teve contra o Cuiabá, não, tem que mostrar todos os dias. Todos os dias trabalhando, trabalhando, trabalhando. Se tu não pode ficar sempre escorado naquele jogo que já passou, velho. Não, porque aquele jogo que já passou, vai esquecer. Agora vai começar de novo. Do zero, vamos, 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 dia após dia. E aí tu sai do Vitória e vai pro CSA? É, eu saio do Vitória e a primeira vez foi pro CSA. Bom, tu não deve ter saído muito legal, pelo jeito, né? Não, é porque... Valeu, Kaique, obrigado. Não, eu já tava já nesse processo, né? Eu já tinha jogado 16, 17, alguns jogos 18 e depois decidido pra jogar o Sub-23. Aí... Ah, muito jovem, cara. Isso, depois voltei de novo pra jogar no próximo ano, depois voltei pra Sub-23. E eu já sabia que, tipo assim, o ambiente já tava já meio desgastado. Então, assim, eu falei assim, ah, então tem que procurar outro rumo, né? E eu fui pro CSA. Aí lá, o que, eu joguei, acho que pouco de jogo, porque foi muito rápido. Joguei, acho que, três partidas só e... Ah, bem rápido. Bem rápido, chegou, fui e recebi uma oportunidade de jogar lá no... Primeira vez fora do Brasil, logo no Chipre, na ilha do Chipre. Então, eu joguei lá no Hermes. Então, lá eu joguei mais sequência, lá eu tive 36 jogos na temporada. Entendeu? Então, assim, foi um processo. Aí eu voltei pra cá, tentei me encaixar no Vitória, fiz de tudo. Sim, tu saiu emprestado. Emprestado. Aí eu voltei, tentei me encaixar no Vitória de novo com o processo de reconstrução do clube naquele momento. Porque, mesmo assim, o clube não queria, sabe? O Vitória, até, só um parênteses, assim, o Vitória tá voltando. Acho até que vai voltar aí, tá super bem na Série B e tal. Até um pouco surpreendente, porque o Vitória chegou a estar na Série C, né, cara? E tá numa excelência. Foi isso, nessa reconstrução que eu queria fazer parte, sabe? Uhum. Pô, eu fiz algo, assim, que eu acho que poucos jogadores fariam, ué. Eu permitia baixar salário, eu permitia pra ficar no clube. Mesmo assim, os caras, não, não, não. Falei, então, é o que eu vou fazer o seguinte, é procurar o Tom de novo. Aí foi na hora que eu tive essa oportunidade de jogar lá no Rocheche, nos Estados Unidos. E, tipo, assim, o que me deixa um pouco, assim, chateado foi esse momento de você estar em um clube, querendo estar em um clube, e o clube não tá nem aí pra ti, e você faz de tudo. Abrir mão de salário, abaixar o salário. Sim, tu tava disposto a ajudar. Ajudar. Ah, então... E nisso, eu falei, ah, tem que procurar outra oportunidade, né? E nisso foi aquela situação de sair, e aí, como é que vai ser? Pô, tem o salário atrasado, ah, não vamos pagar assim, vamos fazer um acordo, beleza. Lá no Vitória. Lá no Vitória, já tinha nove meses sem receber imagem e tal. Aí eu falei assim, eu vou ajudar o clube, eu quero ficar, eu queria ficar. Eu falei assim, ó, eu vou abrir mão da minha imagem, que eu tenho há um ano a receber, há um ano a receber, e vocês só me pagam a CLT, que é a carteira, e deixa esses nove meses, aí a gente faz uma conta que você pode pagar. Beleza, tá bom, tá bom, os caras falam, os caras não falam, tá bom, mas depois demorou dois dias, não, vamos emprestar, não vai dar certo, eu falei assim, a minha palavra é continuar, eu vou abrir mão de um ano, você me paga os nove meses quando eu estiver lá fora. Nunca. Até hoje. E isso me deixa, sabe, assim, chateado, porque eu sempre demonstrei meu carinho, meu respeito e minha gratidão pelo Vitória, que foi o Vitória que abriu a esporte para me tomar um profissional, que me ajudou, que me levou para levar para a seleção, que colocou meu nome, né, ser reconhecido no Brasil até fora também. E eu sou grato pelo Vitória o tempo todo, né, mas assim, no momento que você se vê que o clube está nem para você, você fala assim, cara, e aí? Eu tenho que olhar minha vida profissional, pessoal e minha vida familiar, olhar para o clube. É um peso, é um peso, é um peso também diferente, então eu prefiro olhar pela minha família, pela minha carreira, que o clube vai seguir, sabe? E eu marquei o clube de alguma forma? Marquei, entendeu? Então assim, eu tiro de bom nisso, a gratidão pela oportunidade que o Vitória me deu, entendeu? Então assim, é a vida que segue, cara. E aí tu vai para os Estados Unidos? Eu fui para os Estados Unidos, joguei... Onde é que é esse time? Está ali, lá no Canadá, lá em Nova York. Ah, está aí, está lá do leste. Isso. Era de um jogador lá, o Vardy, que era do... O Vardy, está agora, acho que no Ever. Ah, não, não, do Leicester? Do Leicester, Leicester, Leicester. Ah, ele era o dono? Aham. Ele com o casal lá do clube lá do Rochester, fez uma parceria... Ah, eu fui campeão pelo Leicester, artilheiro, seleção inglesa... É o seleção da avante. Aham. E nisso eu tive essa oportunidade de jogar lá. Só que na minha cabeça eu falei, caramba, Estados Unidos, meu irmão. Sempre sonhei para os Estados Unidos, né? Time Square, estava falando... Time Square. É, eu falei, eu vou aproveitar. Nisso eu conheci os Estados Unidos, joguei bem e tal. E o que pesou muito também foi o Green Card, né? Que é... A possibilidade... Depois de jogar lá. Ele teve algumas procuras, mas só que não tinha a procura da festa no Green Card, de ajudar. Quando eles querem assim lá, muitas pessoas falavam, não, você paga o Green Card, você tem que pagar, você tem que... A vez o clube ele te dá, a vez o clube ele paga a metade, a vez só é só você. O Green Card é a permissão para morar. Não para morar, para ser resistente. Resistente, né? Tomar vaga de estrangeiro, que é difícil, né? O cara gastava isso com um goleiro, sabe? Aí, beleza, perfumando, nisso não fiquei, mas joguei bem, aproveitei a oportunidade. Ficou um ano. Fiquei quase umas oito meses, nove meses, que é o tempo da temporada. Mais curto lá, o máximo é dez meses lá só. Eu vi ele pelo Instagram, ele tem uma foto com o Becker. Ah, ali foi jogo contra o Inter Miami lá, jogo contra o filho dele também. Fui bem, a gente fez o jogo, mas fui bem pra caramba, assim, ele até elogiou, ele até falou. E isso pra mim foi assim, mas que vai conhecendo pessoas, né? Sim, imagina, pô. Eu, o Becker, jogava muito pelo videogame, né, cara? E tá lá do lado dele, assim, pra mim, é a mesma coisa do Suárez, sabe? Sim. Então, assim, muitas pessoas, assim, que você... Só conhecia ele pelo videogame. Pelo videogame, então. Jamais você ia saber o que você ia encontrar com ele, assim, e tal. Isso é muito bom, velho. E foi esse processo de estar lá nos Estados Unidos, né? Que ano é esse, Topanazos? É agora, recente. Foi ano passado, é 2022. Hum! Aí tu veio pra Ipiranga nesse ano? Aí eu vim pra Ipiranga já em janeiro. Aí já é um processo que, quando eu cheguei, eu voltei dos Estados Unidos, eu tinha contrato com o Vitória ainda. Ah, mas vai ver, o Coco dos Anos só assinou com o Vitória? É, eu ia fazer o quê? Esse ano fechou eu... Dez anos de Vitória. Rapaz, é verdade. Então, quando eu voltei, na minha cabeça, pô, eu joguei bem aqui nos Estados Unidos, tal, meu número bom, tal. Acho que eu vou votar, vou ajudar o clube. Antes de eu votar, o Vitória tinha falo, né? Pro advogado lá, o Henrique, falou assim, vamos sentar aqui pra resolver a vida dele, vamos rescindir o contrato. E isso é um balde de, novamente, de água fria, porque, cara, eu saí de lá, abri mão do meu salário, do meu direito, pra poder jogar, pra, tipo, pô, mostrar... Você tava bem afim de ajudar? Sim, pra mostrar que eu tô... E as pessoas chegam, ah, não, vamos rescindir o contrato? Falei, velho, vamos fazer o quê? Vou fazer, não, se eles querem, vamos lá, e aí, vamos lá que vai ser. Aí veio, novamente, ah, vou fazer um acordo aqui, tal. Acho que fez um acordo lá, até hoje. Fiquei, eu votei lá nos Estados Unidos, no meio de outubro. Aí eles disseram, ah, vou fazer um acordo aqui, vou te pagar até dezembro, janeiro eles te rescindem. Eu falei, não, beleza, sem problema. Acabou que pagaram no meio de outubro, novembro, não pagaram dezembro, pagaram janeiro. O que aconteceu? Eu não rescindi o contrato. Ah, tu não rescindiu? Porque, automaticamente, quando eu voltei nos Estados Unidos, eu votei sem o contrato, porque eles não ativaram a cláusula de ativação do contrato. Então, pra CBF, eu tava livre, era jogador livre. Ah, tá. Entendeu? E aí, por isso que tu vai ao Ipiranga livre. É, por isso que eu vou para o Ipiranga livre. Entendido. Então, assim, eu fiquei em casa três meses, mas foi um três meses de angústia. Ah, deve ter sido infinito esses três meses. É, porque eu não sabia pra onde eu ia. Ah, mas os caras falam assim, ah, mas vai para os Estados Unidos, vou jogar, mas você fica lá. As coisas, deu certo, deu, mas e aí? Isso não acontece. Ah, mas para os Estados Unidos é diferente, porque as pessoas não olham bem, como estão olhando hoje para o futebol de Estados Unidos, porque cada um do Messi, da Arábia, porque cada um do Cristiano Ronaldo, mesmo jogador de nomeado que estão lá. Então, assim, pra mim, foi assim, cara, e agora? Eu vou pra onde? Aí você fala ali, bate aqui, e as pessoas não... Tu tentou algumas oportunidades. Tentem, só que quando eu batia na porta, o comportamento extracampo que eu tinha lá no passado... Aquela imagem antiga do... Isso, e as pessoas não conseguiam esquecer disso, porque marcou. Eu falo sempre, marcou. Infelizmente, eu paguei, eu estava pagando naquele momento o preço que eu passei a coisa de errado lá atrás. Só que as pessoas tinham que entender que eu mudei, cara. As pessoas mudam, as pessoas amadurecem. Eu tenho um filho de hoje de cinco anos. Certamente teu filho te ajudou a amadurecer. Junto com minha esposa, junto com... Na momento em que eu me encontrei com Deus, assim, me ajudou bastante. Só que mesmo assim, as pessoas não queriam vir. Não. Aí deu certo em um clube, né? Naquele momento do Havaí lá, vi aquela situação, daqui a pouco... Ah, no Havaí. Chegou aí, provei. Então, os caras aprovou, mas quando chegou a pegar referência no jogador, aí uma pessoa falou mal e as pessoas se apegou nisso. Só que hoje, graças a Deus, as pessoas vão se pegar totalmente diferente, porque eu cheguei no Grêmio. Entendi. Aí você vê, cara, se o cara... Mas eu acho que a tua passa no Ipiranga já marcou, velho. Eu acho que tu foi muito bem no Ipiranga ali. É isso que eu vou falar agora. Quando o Ipiranga, ele me deu a oportunidade, quando todo mundo desacreditou, foi no momento que eu faço assim, Deus, eu vou aproveitar da melhor forma possível. Foi um momento que me ajudou muito, foi um momento que eu me encontrei novamente com Deus, que eu voltei pela presença dele, no momento que eu pude performar novamente, no momento que as pessoas novamente viram o Kaique, porque muitas pessoas falam, Kaique já foi, já não vai dar mais certo, ele já... Não. As pessoas viram. Fez um bom jogo, um bom campeonato gaúcho estadual, bons jogos na Copa do Brasil, sequência na Série C. Série C tá muito bem ali. O que me marcou, o que me marcou muito assim, foi o peixe do Soares, que as pessoas botam aí, quem é aquele ali é? É o Kaique jogado no Vitória, o goleiro do Kaique jogado no Vitória, é... Joguei o jogo de volta, fui bem, a gente saiu no espelho, mas a pessoa falou, pô, aquele goleiro era o goleiro do Vitória. E as pessoas começaram a me enxergar novamente diferente. Não, dali mesmo, muita gente é que nem que tu viesse pro Grêmio já. Sim, mas eu sempre falo, cara, assim, eu recebi muita mensagem naquele, depois daquele jogo. De torcedor do Grêmio. falando e tal. Vem pra cá, os caras adoram. Aí só que, assim... Foi bem quanto o Grêmio, a gente quer contratar. Só que naquele momento você me falou, é tudo no tempo de Deus, sabe? Tudo no tempo dele, assim, nada... Tentei, assim, fazer tudo no meu tempo, sempre, às vezes, dava coisa errada, mas... Quando eu coloquei na mão do Senhor a minha vida e confiando nele, as coisas deu certo. Não é à toa que ele me trouxe pra cá. Não, eu acho que é curioso dizer... Experimenta, Kaique, por favor. Experimenta aí. Ó, o nome já diz, né? Nossa, bom, mas você é bom mesmo. Você é bom churrasqueiro. Bom, né? Ó, não sei se tu gosta de tal ponto... Não, tá bom. Tá bom assim, que eu gosto de mais uma passada, daí eu pego aqui, ó. Por isso que eu separei, ó. Daí a minha tá mais... O João tá ali, ó. Tá aqui, ó. Tá pegou, João? Não, não. Aí eu gosto mais uma passada, mas... Mas eu ia te dizer, eu acho... Eu acho que o... A maneira com que tu vai pro... Foi o Farney, né? Uhum. Até pra dar o crédito. Não. Como é que tu chega ao Ipiranga? O Farney, ele já me conhecia desde o Sub-23. Porque é criatividade pra te buscar, né, cara? Ele já me conhecia há muito tempo, já. E eu tava em casa. Eu tava, tipo assim, agustiado, desesperado. Dizendo assim, cara, passar três meses em casa, saber pra onde ir e tal. Só um parê. Tu bate no Havaí quando? Que mês? Foi também no final... Foi no início de janeiro também. No início de janeiro, tá. Então ainda não deu certo aí que tu vai pro... Aí que eu vou ir pro Ipiranga. Aí, cara, e... O Farney me conhecia, me convidou, velho. Dá a mesma da hora, velho. E nisso, eu só assim... É o processo, sabe? Eu sempre falava pro Deus, eu não aceito estar vivendo tudo isso que eu tô... Pô, dentro de casa. E eu olhava pro Instagram, as pessoas se empregando, as pessoas anunciando. E eu aqui dentro de casa. E aí, meu Deus, abre essas portas, nada dessas coisas acontecer. Foi um momento que eu fiquei assim, sabe? Que eu consegui cada vez mais me aproximar de Deus, sabe? E foi nisso que ele deu essa oportunidade de ir pro Ipiranga. Foi uma oportunidade assim que eu abracei de todo jeito, sabe? Eu já tenho um carinho, assim, pelo Ipiranga. Pelo pessoal de lá, pelos cidadãos de Ipiranga, sabe? Esses torcedores do Ipiranga, que me abraçou de um jeito, que tem um carinho por mim. E quando eu passava na rua lá, as pessoas falavam, as pessoas complementavam, tiravam a foto. E assim, eu deixei uma marca na... Não, eu acho que sim. Deixei uma marca, assim. Eu fico muito feliz de ver essa marca lá. Eu disse assim, cara, eu passei aqui, eu fui bem aqui, eu fui recebido bem aqui. Pela diretoria, pelo treinador Luizinho, que estava no momento lá. Pela comissão técnica, pela João, que era o antigo preparador físico. Depois veio o Cris, que me ajudou também cada vez mais, fez evoluir cada vez mais. E o pessoal do clube, que faz o clube, sabe? Andar. Porque o Ipiranga, ele é o segundo ano, né? Como tu nem falou no início aqui, do que a gente está conversando. Foi vice e aí foi pra... Foi pra agora semifinal. E tem o Gideilson, que se destacou, o Eric, que se destacou, tu se destacou, o Peká, que até entrou, né? No menos eu, que tu era do Ipiranga. Me ajuda, eu quero... O Matheusinho, que foi com o Vitória. O Matheusinho, que até o Grêmio deu uma olhadinha em algum momento, se falou e tal. Mas você tem, assim, o que ficando lá mais... Tipo, o Lohan, o Volante. O Lohan, o Volante. O nosso Oroque fez o gol aqui com o Grêmio. Então, tipo assim, o Ipiranga, ele consegue trazer vários jogadores bons, mas só que acontece que ele dá a oportunidade de a gente se destaque e a gente sai. Claro, tá, mas o tamanho do clube também, as oportunidades que ele joga também. Isso, que chega pra aí, você tem que abraçar a oportunidade. Eu acho que suba uma série B, quem sabe? Como é que foi a vez que tu ficou esquecido no ônibus? Até você contou, você acha que é brincadeira, velho, mas é verdade. Porque assim, eu sempre fui um cara de... Tipo assim, amigo, assim, sempre. Cara de resenha, né? Claro, você assadia sempre. E era o cara que... Eu que levava o meu som assim pra botar no vestiário e tal, as músicas. Tu era o DJ. Eu é. E nisso a gente foi fazer uma pré-eleção lá, um jogo contra o Amazonas lá. A gente foi pro hotel e tal. E sempre dá aquele frio na barriga depois do jogo. Quando cabe a pré-eleção pra ir pro jogo, sempre dá aquele frio na barriga. Eu vou no banheiro, né? Eu também gosto de cagar, velho. Aí daqui a pouco dá. Aí o capitão tava lá, o Heitor tava lá pra... Eu comecei a ficar aqui, tá, relaxar, o Heitor tava lá ainda. O Heitor saiu. Fiquei sozinho no banheiro. Você fala, bom, o Heitor deve falar que eu tô aqui, né, velho? Beleza, eu saí e tal, paguei as mãos. Quando eu tô saindo, tô vendo o ônibus fazendo uma volta assim, ó, indo embora. Aí eu saí da porta do hotel e abro os braços assim e falo assim... Ih, velho, velho. Os caras vazaram pro jogo. Aí sabe o que é engraçado? Quando eu volto de novo, a moça falou assim... Ih, esqueceram você. Aí ele veio aquele filme... Como é que é a excepção? Ele veio aquele filme, me esqueceram de mim. Me esqueceram de mim igual, velho. Igual? Só que eu fui automaticamente e mandei a mensagem no grupo. Só que os caras tavam achando que era brincadeira. Quando os caras olhou, porque sempre ficava assim, o rapaz do fundo lá, olhou pela caixa de som, desligada. Vocês estão tocando, os caras, e é verdade, rapaz. Aí falou com o papaz, velho. Ô, papaz, velho. É esqueceram o Kaique. Mentira, ela faz relevo no tom. É a verdade. E outra? O povo só seguia a viagem, pô. E eu? Ele falou, não, pega o Uber e o táxi, velho. Só que eu disse... Teve que de Uber pro estado. Isso, o desespero naquele momento. Eu chamava, demorava pra caramba assim, chegava o táxi, demorava também. Falei, meu Deus do céu, e agora, velho? Aí, beleza. Aí, tal, os caras, tipo, não acreditam isso acontecendo. Não acreditam, não acreditam. Ela tá chegando dentro do estádio, pô. De táxi. Aí, então, lá tá os caras gastando com a minha cara. Fala assim, iiiiih. Só que aí, é tipo assim, é... Coisas assim que acontecem, mas faz parte de fazer você escrever o seu livro. Aí, contando, acho que é brincadeira, né, velho? Isso aqui, foi lá em Enesim mesmo? Não, você foi lá no jogo do Amazonas. Mas é lá, foi lá em Amazonas, lá? Sim, foi um jogo lá contra o Amazonas. Aí, cara, aí tu teve que pegar um Uber e ir pro estádio. É, o bom que foi perto, né? Tipo, você fala assim, eu ia considerar a via, o estádio era a via tranquila. Mas se fosse num lugar que, tipo assim, como assim, lá em Recife, que às vezes o hotel é distante do estádio, então é uma complicação. Se fosse num horário ruim, sabe? Putz, cadê o goleiro, cara? Ficou cagando e perdeu. Não, não, rei. Imagina, cadê assim? E cadê o Kaique, velho? As caras mais tentavam amenizar, né? Esqueceram o jogador no hotel, cara. Não, cara, aí desembarca o cara ali na zona mista. Cadê o goleiro? Cara, esquecemos, cara. E quando eu fui chegar, o teu porteiro lá falando, aí, eu vou abaixar o vídeo, assim, ih, é o goleiro aqui? O que a gente jogou foi 0x0 e o porteiro foi falar com o meu, assim, se eu soubesse que ia ser 0x0, você ia ser jogando bem e eu já deixava você entrar, sabe? Nem deixava eu entrar. Ô, meu, e no fim das contas, tu jogou quantos jogos lá no Ipiranga, no fim? Quando que deu? Porque daí tu vem pro Grêmio e a gente já vai falar como é que tu chega no Grêmio, que é curiosa a história também. Cara, assim, não sei se foi 30 ou foi 32 partidas. Ah, mas é bastante, né? Porque meio ano, cara, tu foi titular em todos, praticamente. Só fiquei de fora na estreia do Galchão e um jogo contra o Grêmio pela fase do grupo lá. O resto eu joguei todo. Aí teve a sequência que tu queria. Teve proposta de outros nesse meio desse caminho aí, logo depois do Galchão, essas coisas? Teve, teve, teve sim. Teve, assim, a procura, assim, do América Mineiro, mas... As coisas não andaram, né? Mas teve uma história que, tipo assim, casa muito da minha chegada aqui no Grêmio, sabe? Um time de fora lá, do país também. Só que o que me importa pra mim é que eu tô aqui no Grêmio, sabe? Que coisa boa. Que me trouxe pra cá. Que me colocou nesse lugar aqui. Na vida é algo que me marcou e me marca muito, sabe? Eu acho que a fórmula que chegou no Grêmio é das fórmulas mais curiosas que... Acho que já tiveram vários. DVD, sei lá. O cara recebeu o DVD, o cara gostou, contratou. Agora, assim, como é que, de fato, tu chegou no Grêmio, cara? Como é que foi o teu aprocho? É verdade que tu mandou, de fato, uma mensagem pro Antônio Brum por Instagram? Foi, cara, foi. Porque, assim, só quem vive, sabe, embaixo da palavra do Senhor, sabe o que eu vou falar. Minha esposa chegou em Erechim, sabe? E a gente começou a ter, assim, uma aproximação cada vez mais forte com Deus. E pra ela, com meu filho, assim, era um pouco difícil. Porque, como o Erechim era pequeno, não tinha muitas opções pra meu filho fazer as coisas pra ele fazer. E isso ela deixava meio triste, assim, mas a gente sempre fortaleceu nossa fé, a nossa esperança dentro da igreja, né? Buscando a Deus. E sabe o que mais, assim, que me deixa feliz, cara? Foi que teve um dia que eu cheguei de viagem, assim, cansado, velho. Que foi o último jogo que a gente teve contra o Remo, que foi o meu último jogo. Foi uma viagem, assim, cansativa, porque... Até Erechim, cara. É complicado, sabe? A logística era Porto Alegre, Erechim? Não, a gente era Manaus, São Paulo. Aí eu já viagem de três horas e poucas de avião. Aí de São Paulo pra Chapecó, e Chapecó de hoje tu vai deixar. Então, assim, foi um... A gente saiu lá muito... Tipo, meia-noite, velho. Meia-noite. Então, assim, eu cheguei de um estado cansado. E minha esposa, não, vamos pro culto, vamos pro culto. Vai ser bom, Deus vai falar com você e tal. Eu falei, tá, vamos sim. O que me marca muito, cara, foi na semana antes que meu filho fazia a escolinha. E ele falou assim, papai, vai ser o meu último dia da escolinha, né? Que foi em uma quinta-feira. E a gente viajou pra jogar contra o Remo. Contra o Remo num... Num... Na sexta. Sexta passada. Ele falou nada. Mas eu tinha na escolinha, eu falei, é, tal. Tipo assim, a gente foi. Aí quando chegou o domingo, eu ia se fazer um bom pro culto. Vamos pro culto e tal. Eu falei, não, vamos, claro. Só que eu falei assim, pô, eu tô cansado demais, velho. Acho que eu não vou, não. Só que eu falei pra ela, pô, amor, eu viajei, tô muito cansado. Ela, não, toma um banho, vai ser muita benção. Deve falar contigo e tal. E eu peguei, cara. Falei, tá, vou ver aqui. Ó, cheguei em casa rapidinho, tomou um banho. Tinha falado pra ela que quase que eu não ia, né? Porque eu tava cansado. Aí ela falou assim, vem e tal. E ela não esperava, velho, que eu ia porque ela sabia que tava cansado. Aí chegou lá, ela ficou assim, cara, ficou assim feliz e... E... Ficou tranquilo, vamos assistir o culto. Só que chegou um momento que o pastor, né, que tava falando algo assim que mexeu muito no meu coração, que aí eu comecei assim, eu dar, sabe, aquela, aquela atenção, assim, mal que ia fazer. Ah, algo tá ruim comigo, assim, sabe? Foi na hora que ele começou a falar que a gente tem que ser ousado, né? Quais as oportunidades que Deus não tá dando, a gente tem que começar a abrir nossa boca, a gente tem que começar, né? Cara, eu podia mandar mensagem pra qualquer pessoa naquele momento, velho, qualquer pessoa que não, só veio uma pessoa na minha mente, assim, naquele momento que Deus colocou na minha mente, foi o Antônio, só ele. Só que naquele momento, eu falava assim, cara, coisas na minha cabeça, não é possível, eu vou mandar uma mensagem pro cara, será que o que o cara vai pensar? O cara vai nem ligar, cara, vai mandar um jogador mandar uma mensagem pelo direct, e nisso Deus falou, começou a falar mais forte no coração, usa a ousadia, a capacidade que eu tô colocando nesse momento pra você. Eu peguei e comecei a mandar mensagem, só que minha esposa queria ver, aí ela botava o olho assim, eu tirava, porque daquele momento era eu e Deus só, velho, eu começava. E isso é um cara que eu vejo o mercado, assim, eu acompanho, eu falei, pô, tem a possibilidade, porque vai sair um goleiro, o Adriel, vai sair o Bento, então eu tinha uma, possa ter uma oportunidade. Não, tu tá no teu papel. Só que eu comecei a escrever e tal, e aí eu ia enviar, eu falava assim, pô, Deus, eu tô assim, com medo, sabe? Com medo porque, o que será que ele vai pensar de mim, velho? Aí da mesma hora vem na minha mente, é como se eu fosse um empresário levando teu nome, mas quem tá levando teu nome sou eu. Deus falou, não comigo, cara. E eu falei assim, ah. Isso no meio do culto? No meio do culto, dentro da igreja, cara. Ele fala assim, meu Deus, velho, mas eu tô com medo, ele veio, Josué 1,9, seja forte, corajoso. Aí eu, nossa, eu fui mandar mensagem. Só que eu tô no meio da mensagem, eu, que minha esposa, que fui, nada não. Começou aqui, ó. E eu escrevi, ó, veio no culto e tal, e daqui a pouco o Antônio respondeu. No meio do culto também? No meio do culto também. Não, cara, é que eu te acompanho desde o tempo que você, sabe, passou uma vitória, tal, 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 sempre tá alguma oportunidade, eu te vejo e tal. Só que isso foi, assim, algo que Deus, ele fez, porque juntou a vontade de eu jogar no Grêmio, aquela oportunidade, e os pessoas tinham monitorado já desde o galchão, porque eu fui bem. Então, juntou a minha vontade e a oportunidade com o monitoramento que ele esteve comigo. Então, casou. Só que nesse meio tempo, cara, eu morri. E a janela vai fechar dia 3. Então, depois, isso foi, meu aniversário foi na segunda. Eu fui no culto de domingo, dia 30. Na segunda foi 31. O que mais, assim, que me deixa marcando foi quando minha esposa falou, quando a gente chegou em casa. Dia 2, você receberá um presente. Ela falou isso. Ela falou isso. Dia 2, você receberá um presente. Só que, assim, eu falei assim mesmo, já imaginava que era esse presente que eu ia receber. Aí eu achei que era coisa dela, assim, pra me dar, tal. Cara, aí eu, beleza, aí bateu meia-noite, a gente fez uma oração, a gente conversou, agradeci a Deus, sabe, por tudo que ele tem feito na minha vida, tudo que ele estava fazendo na minha vida naquele momento. Eu sabia que tudo era no tempo dele, que eu tinha que esperar por ele, sabe. E acabou que, cara, dia 31. Teu aniversário. Meu aniversário. Beleza. Quando foi dia 1, velho. E... Nada assim, tá. Cara, quando chegou dia 2. Dia 2, dia 2, de manhã, quando eu acordei, o Antônio me ligando. Ligando. Porque eu tinha mandado uma mensagem e deixado meu número, né. Ele respondeu, eu fui deixar meu número. Porque se tivesse alguma possibilidade, ele mandava, eu ligava, né. Cara, ele mudou uma mensagem, ele falou, posso te ligar de manhã? E eu, pô, tava aqui deitado, tal. Pode, pão. Aí eu olhei assim, eu vi a foto dele, eu falei, Eu falei, não. Oi, bonita, pode se ligar, pode, claro. Falei, começou. É isso mesmo, tal. É só vontade de jogar no grêmio. Falei, foi da mesma forma que eu falei pro senhor uma mensagem. Minha vontade, é uma oportunidade. Se tiver, eu tô... Ele falou, tá bom. Possa ser, não é nada certo, mas posso ter uma possibilidade. Qualquer coisa, a gente vai mandar o pessoal entrar em contato com o Ipiranga. Beleza, velho. Até aí, tá tranquilo. Cara, aí começa. Aí minha esposa, que foi? Fui falando pra ela. E aí ela começou a se alegrar, começou a chorar, assim, tal. Aí, ah, Deus é bom, Deus é bom. Falei, meu Deus. Que sensação, assim, sabe? E isso começou a vir na minha cabeça. Pô, ela falou que ia ganhar um presente dia 2. Mas não tava ainda concretizado isso. Aí, beleza. Aí eu vou no clube lá, que eu fui treinar. Começa, eu mantive a minha programação. Fui treinar, chamei o Cristiano Ligulê. Falei, pô, tem uma possibilidade aí, cara. Aí o Grêmio e tal. Aí, pá, sério? Falei assim, não, não, vamos. Vai, 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 vai. Você quer treinar hoje? Falei, não, vou treinar. Não, não, não. Quer ficar de fora? Falei, não, vou treinar. Aí eu fui falar com o Faro, né? Falei, pô, Faro, né? Cara, eu sou muito grato ao Ipiranga. Eu agradeço muito ao Ipiranga, mas é uma oportunidade que eu tenho, cara. Eu não posso deixar essa oportunidade passar. Aí ele, não, vou ver com o presidente e tal, tal. Beleza. Cara, eu fui treinar assim, mas na minha cabeça só tava pensando. Cara, é o Grêmio, mano. É o Grêmio. Grêmio. Aí eu comecei a treinar, tu sabe, com aquela felicidade no coração. Minha esposa, nossa senhora, minha esposa tava, cheguei em casa, tava muito alegre. Aí eu falei que eu fazia o meu treino e aí, não, tá conversando, tava esperando o pessoal mandar aí a proposta, a situação. Mas esse é um ponto, assim, chave, sabe? Que sabe que eu falo, não foi o homem, sabe? Não foi o homem que me colocou aqui. Foi a minha fé em Deus, a minha obediência a Ele. A expectativa, não coloquei um homem porque o homem sempre é falho. Eu sempre coloquei minha expectativa de empresário, de pessoas que me prometiam e não traziam e sumiam. Aí quando vinha um, dois jogos bons e que tinha a janela no mercado que queria me procurar, senão aqui é procuração, começava a colocar expectativas em pessoas e começava a me frustrar. Só que quando eu decidi, naquela oportunidade que Deus tinha colocado na minha mão e colocar expectativas nele, eu sabia que uma hora, não podia ser aqui no Grêmio, mas uma hora ele ia conseguir fazer, mas quando você tem uma promessa e você entende essa promessa e deixa Deus agir, Ele faz desse jeito, Ele surpreende nossas vidas. Aí eu falei, tá bom, fui pra casa. Aí eu falei com minha esposa, cara, os caras vão mudar a situação. Falei com um advogado, veio o contrato, teve o contrato aí. Aí chega o contrato? Chega o contrato. Quando chega o contrato, o presidente de Ipiranga não aceita no primeiro momento. Tá um direito dele também. Tá um direito dele. E nisso vem aquele, novamente, que é a situação de mal, de água fria, daquela situação. Tá de novo. Da minha vida, a vida da minha esposa. Só que aí, ela, tipo assim, ela tava tão na presa do Senhor, sabe que... Ela falou assim, vamos morar. Cara, essa cena, ela anunciou na minha cabeça porque foi nós três, velho. Eu, na cama, assim, querendo, sabe, falo, não Henrique, corre atrás, velho, não pode deixar essa oportunidade passar. Tava, cara, eu, minha esposa e meu filho sentado na cama e orando, cara. Sabe, você vê meu filho, pô, cinco anos, com o olhinho fechado, assim, orando com você e sua esposa e ela falando, foi no momento que eu falei assim, Deus, o Senhor colocou, sabe, de manhã essa sensação, essa vontade de dizer assim, cara, eu consegui, sabe, de oportunidade. Eu tenho certeza que o Senhor, da mesma forma que o Senhor colocou, iniciou, o Senhor vai terminar essa noite concretizando porque não é o homem, não é o homem que tá me levando pra lá, é o Senhor, não é o homem que me indicou, que colocou meu nome lá, foi o Senhor que colocou meu nome lá, que me deu a oportunidade de mandar mensagem pro Antônio, pro Antônio me responder, pro Antônio me ligar hoje de manhã, procurar saber se realmente é isso que eu queria, não foi o homem que me colocou. Cara, aí, aí eu acabei de orar e fiquei em paz, velho, fiquei em paz e meu advogado foi e falou, ó, ele falou que tá vindo com presidente e tal, e eu falei, Deus, ele vai fazer, velho, ele vai fazer, aí o Henrique falou assim, velho, Henrique é o advogado, é, o advogado falou assim, velho, fica em paz, velho, fica em paz, vai acontecer. Beleza, eu fiquei aqui, daqui a pouco ele liga, demorou, depois da nossa oração com minha esposa, demorou uns 21 minutos, ele me ligou, velho, os caras aceitou, a mesma situação, velho, os caras aceitou, ah, velho, mas me açou e começou a chorar, eu também, e eu, eu, pô, eu agradeci a Deus muito, porque, cara, entrei muitas vezes ali no Grêmio, sabe, pra treinar, né, com o Vitória, eu entrei, eu acho que uma, duas vezes, duas vezes, eu acho, na arena pra jogar contra o Grêmio, cara, e quando eu entrei no Grêmio, eu, pela primeira vez, como um atleta, assim, disse assim, cara, velho, isso aqui é verdade mesmo, isso aqui é verdade, velho, eu tô aqui pegando, cheguei no vestiário, velho, e o armário lá tinha meu nome, a roupa assim, e eu, falei assim, velho, a ficha não tinha caído ainda, sabe, velho, eu falei, meu Deus, eu tava aqui em Porto Alegre, alguns meses atrás, jogando contra o Grêmio, e, e hoje eu tô aqui, cara, como um jogador do Grêmio, e assim, vai, Deus, velho, não foi um homem, não foi, não foi ninguém, foi Deus mesmo que me deu a oportunidade, me colocou aqui, né, e chegou no jogo contra o Cuiabá, velho, quando eu entrei em campo, eu achei até a imagem que um fotógrafo pegou, parabéns aí, sabe, mas, daquela imagem as pessoas conseguem enxergar, né, e eu comecei a, tipo, passar um filme rapidamente na minha cabeça, naquele momento eu comecei a chorar, mas um choro de felicidade, um choro de gratidão a Deus, sabe, um choro que vai assim, tudo que eu passei, tudo que eu passei na minha vida, vai aí, ninguém sabe, as pessoas, os torcedores que ele vê dentro de campo lá, não sabe que a gente passa fora de campo, mas vou contar uma coisa aqui, lá em Erechim, eu dormia no chão, deixava minha esposa e meu filho dormindo na cama. Por quê? É, porque a questão da cama ser, ser um, não ser muito grande, ser pequeno. O hotel onde tu tava. É, e lá foi o Piranqui me deu um apartamento, porque não tem muitas opções, então eu peguei um apartamento pequeno. Então assim, cara, eu abdiquei disso, velho, dar uma, a cama, pra minha esposa e meu filho dormia, eu dormia no chão, no colchão. Eu passei de fevereiro até a minha vida pra cá, dia 3 de agosto, dormindo no chão. Mas ninguém, ninguém... No colchão, no chão. No chão, ninguém sabia disso. Mas isso que as pessoas não vêem. As pessoas vêem o lado profissional, mas não vêem o lado ser humano da pessoa. Não vêem o lado pai, não vêem o lado marido, não vêem o lado filho. A gente se abdica de algumas coisas, pra gente ter isso aqui, pra Deus nos abençoar. Dormia no chão, esse período todo. Eu me orgulho disso. E foi daquele chão que me fez, né? Eu vou voltar pro Senhor, me fez orar, me fez chorar, me fez eu refletir pra estar vivendo isso aqui hoje. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que a gente passa quando a gente sai do treino, quando a gente acaba o jogo, porque são duas pessoas diferentes. Um jogador profissional que tem que focar naquele momento, um jogador família. Então ninguém sabe o que a gente passa nos bastidores. Esse pensamento todo foi quando tu entra em campo, olha ao redor, vê geral, vê notado. Assim, tudo naquele momento ali foi passando um filme, rápido. Só que tem uma diferença. No dia que eu estreei, eu tava sem a presença de Deus assim na minha vida, em 2016. Entendi. E no jogo com o Cuiabá, eu tava estreando novamente, mas eu tava com a presença do Senhor na minha vida. Isso fez toda a diferença. Quem me projetou, quem me colocou naquele momento, naquele lugar foi a presença do Senhor, sabe? Naquele momento ele me fez pensar tudo o que eu passei desde o início. Desde os três meses que eu voltei nos Estados Unidos até chegar aquele momento. Sabe? E, cara, dormindo no chão, vendo suas flores chorando porque seu filho não fazia quase nada, ficava mais ou menos em casa, aí ia no mercado que tinha um parquinho, aí ia jogar a bolinha dele, tipo assim, minha vida era só casa, treino, jogo, viagem longa e voltava, vamos jantar ali, vamos com uma coisa aqui. Mas criança precisa de uma infância, claro, sabe? De brincar, de cair no chão, precisa daquele momento dele. E nisso foi, sabe, dura assim no meu coração, assim, cara, não vou permitir isso acontecer comigo. E por isso que eu botei na legenda da minha postagem, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena persistir, valeu a pena ser fiel, valeu a pena obedecer, valeu a pena buscar, e minha esposa, valeu a pena, valeu a pena porque hoje eu tô aqui no Grêmio, hoje eu entro pela porta da frente do Grêmio, pela oportunidade, se um dia eu for embora, vou embora pela porta da frente do Grêmio porque eu vou valorizar todos os dias, todos os dias que eu entrar, todos os dias que eu sair, vou respeitar a camisa dentro de campo e fora de campo, vou respeitar a instituição Grêmio porque daí que as pessoas vão começar a enxergar a minha presença no senhor, um ser humano diferente e o meu comportamento diferente como um atleta profissional, porque as pessoas se apagaram muito no passado e as pessoas não se permitiram olhar, enxergar o novo cair. Hoje é o novo cair. Sim, sim. Tu defini isso como um recomeço, assim, do Grêmio, se pudesse comparar, parece que tu estreou de novo. Sim, sim. É um recomeço, um recomeço totalmente diferente do que da primeira vez, sabe? Uma estreia totalmente diferente do que da primeira vez. É algo que vai ficar marcado na minha vida, é algo que vai dizer assim, cara, valeu a pena, lutei, batalhei e hoje eu tô aqui. E isso eu vou fazer questão de ser grato com as pessoas que estavam comigo desde o dia que eu cheguei do Ipiranga, que me ajudaram, que me deram oportunidade, pelo Ipiranga que me acreditou no meu profissionalismo, que acreditou que independente da situação, as pessoas têm uma referência. Desde o dia que eu cheguei, do último dia que eu saí, sempre tratei as pessoas da melhor forma, com minha humildade, com minha simplicidade. Se você for chegar lá e ir e perguntar, Kaique aqui falava com todo mundo, né? Até no momento de jogo foi difícil, mas sempre tava sorrindo, sempre tava demonstrando sendo uma pessoa forte. Não, eu tenho certeza. Entendeu? Porque se não, tu não viria pro Grêmio, né? Não. Certamente o Antônio, que pode ser que chegue a ser grêmista nele, ou alguém do Grêmio, eles devem ter vasculhado esse teu passado recente, né? É, é... Então, eu acho que a tua mudança, de fato, valeu a pena. É, porque eu acho que é uma ligação, né? Porque é uma proximidade boa do Ipiranga, do Grêmio, assim, sabe? Sim, é de hoje. Que tem, assim, alguns jogadores que o Grêmio vai jogar lá no Ipiranga, e a pessoa vai buscar referência. Só que, assim, às vezes a pessoa quer dizer assim, não, vamos apostar aqui, vamos ver como vai ser. Então, eu sou essa pessoa, velho, não vou mudar. Hoje é assim que eu sou, né? E eu não vou tratar as pessoas bem, com respeito, sempre, entendeu? Dentro do clube, fora do clube, na rua, pra onde for, tratar as pessoas da mesma forma que eu queria ser tratado, sabe? Assim, com respeito, com... Então, eu falo sempre assim, que são três, quatro coisas que eu falo, que é a fé em Deus, que é a obediência, que é o trabalho, que é a humildade, que é o segredo do sucesso. Então, tudo isso aqui, casado, faz a gente crescer. É um ambiente bom, como é o Grêmio. É isso que eu ia te perguntar agora, como é que tá sendo lá, o dia a dia, tipo... Já tem alguma... Porque já tá mais de mês agora, né? Agora já deu mais de um mês. Já estreou. Já tá treinando. Como é que tá com quem tu mais tem conversado? Realmente os goleiros ficam com essa parte? Esse é o principal, né? Eu falo sempre que os goleiros são unidos, cara. E é bom, velho. Você tem o Felipe... O Grano do Felipe. Cara, o Felipe e o Grano, velho. Tem um treinador e goleiro, um Aurí, um Henrique, os goleiros mais assim. Os dois, o Grano e o Felipe, que é isso, velho. É isso que eu falei na entrevista, assim, contra o jogo com o EBA. Velho, não tem briga, que não vai ter vaidade, não vai ter nada. Que vai ter o comprometimento de todos, o respeito de todos e o trabalho de todos. Porque dentro de campo vai ter o resultado. Então, o fora de campo, que é o dia a dia, a gente tá sempre fortalecido. Porque quem entrar vai dar resposta. Quem entrar vai ter que mostrar. Quem tiver de fora vai ter que apoiar. Respeitar o momento do seu companheiro. Sabe? Independente de quem tá jogando ali. É respeitar o momento de cada um. Porque você trabalhando, você todos os dias tá ali junto com o seu amigo. A oportunidade vai aparecer. E quando aparecer, você vai ter que mostrar um bom trabalho. Ah, se for voltar, vai voltar aí e vou continuar trabalhando. Independente de quem seja, entendeu? Naquele momento. O Jeromé, o Kahneman, como é que é no convívio? Ah, velho. Esses caras aí não tem o que falar, velho. Chamam lá o GG, né? É um cara que, tipo assim, tem um respeito. Tem, assim, pelo clube. Tem um respeito, respaldo da torcida. É um cara que sempre que pode ir lá, assim. Eu fico conversando, pegando, absorvendo muito. Porque hoje eu prefiro, né? Hoje eu tenho a consciência que eu tenho que escutar mais e falar menos. Mas o meu falar menos é trabalhando. É mostrando. E aí é um cara que ele sempre vai me dando um toque. O Jeromé vai sempre falando comigo. Sabe? Então, assim, esses caras... Não só eles. O Suárez. É, o Suárez é um cara fenomenal. No que ele fez comigo no jogo da semifinal. Assim, pelo respeito. Você se conversar, né? Sim, trocando camisa, assim. É, tu trocou camisa com o Suárez, né? Então, assim, é um cara que é merecedor de tudo o que ele conquistou, que eu venho conquistando. Ele falou alguma coisa pra ti naquela semifinal? Não, cara. Só me parabenizou pelo trabalho, né? Pela oportunidade, assim, de que eu estar jogando contra o game, assim. Então, assim, pra mim foi muito feliz, sabe? De jogar contra esse tempo. E ser reconhecido pelo Suárez, cara. Aí foi daí que, quando eu fui entregar a camisa ao torcedor do Grêmio, um menino lá, foi que eu falei pro Renato. Falei, ó, não encerra a sua carreira como treinador se antes eu trabalhar contigo, com o senhor. Ah, tu falou isso? Falei isso. Ele até falou na coletiva, depois do Cuiabá, ele falou isso. Então, tipo assim, cara, eu fui plantando minhas sementes. Eu fui não só pra mim e pro Grêmio, mas lá atrás. Lá dentro do Ipiranga. É, tá. Fui plantando. Fui plantando, foi com minha família. Então, e hoje eu folhi, pela graça do senhor, coletar aqui, sabe? Não, não tem nenhuma dúvida, cara. Tem, tem... Tá bem, tá bem claro, assim, a tua... A tua magnitude e o teu amadurecimento, assim. Aliás, quanto o Cuiabá tu faz uma defesa, meu, muito boa, né? De agilidade no pé aqui. Um chute casteiro do cara pelo lado esquerdo, direito do Grêmio, esquerdo do ataque do Cuiabá, né? Acho que foi a defesa mais, até mais significativa, né? Teve algumas saídas de bolas boas também? Ah, assim, quando iniciou a partida, você fica com aquela atmosfera, né? Mas só que você consegue lidar hoje diferente. Você não deixa o... Né, claro, o externo te atrapalhar, você tem que estar 100% ali, ó. O que eu tenho que fazer? Então, teve essa defesa, teve outra que o cara cruza, que o Davis, o Hasbro, que eu pego com o pé, né? Saída de gol, então você tem que estar concentrado. Quando você for exigido naquele momento, você tem que mostrar, né? O gol vai acontecer, mas se você mostrar que você... Ah, não vou tomar gol hoje, vou... Ah, tem bola que só é impossível pegar o cara, chutar algum chute, assim. Mas você demonstrou que foi buscar a bola, então isso transmite para o torcedor. Ainda mais para o torcedor do Grêmio. Porque o torcedor gosta de raça, sabe? De amor à camisa, de expressar aquele sentimento. Então, não importa, ah, hoje não deu para ganhar. Mas o torcedor não deu para ganhar, mas eles correram, eles brigaram, eles lutaram. Ele teve raça, eles queriam mostrar que ele ia ganhar. Então, tem um certo tipo de derrota que é fogo. Mas tem outras que marca também. Mesmo sem perder, mas, pô, eles queriam, eles brigaram. É, isso é uma característica muito do Grêmio, assim, é... A gente não vai ganhar todas, como o Renato fala, né? Mas, cara, deixa tudo lá. O Canem é um exemplo, é jogo Cuiabá. Olha, ele não tomou, acho que o todo mundo saiu com a tovela, o nariz sangrando, mas ele estava lá e botou os negócios e tal. É o espírito, cara. E as pessoas, quando pegam a imagem do Grêmio, associam ele. Associa o Geromel, associa o Luiz Soares. Então, assim, é isso que faz o jogador, sabe, se sentir bem, confortável. É isso aí. Eu acho que já entendeu quem é o Grêmio. Acho que já entendeu. Já tinha jogado contra o Grêmio, além do Ipiranga, tu falou, na Arena? Não, mas nesse jogo da Arena eu estava no bloco de reserva. Foi pelo Vitória. Foi pelo Vitória. Ela estava no bloco de reserva. Não ganhamos de vocês. Não. Não? Naquele tempo, a gente tinha ganhado, foi 1x0. Acho que foi o gol do Canufo ou do Chiesa. Não foi em 16, isso? Não. Teve um jogo. Que até o treinador do Vitória era o Argel. Era o Argel. A gente ganhou aqui. E a gente ganhou... Não foi gol do Marinho? Cara, ou foi gol do Marinho, Chiesa ou foi o Canufo? É, pode ter sido. Porque tem um jogo também que foi assim que ele saiu do Inter, a gente pegou o Inter e a gente ganhou do Inter, 1x0. Isso, exatamente. Aí depois... Sim, porque esse é o ano que o Vitória, que o Marinho faz um campeonato extraordinário e o Inter que cai. Isso, mas eu acho que foi, 16, 17. Mas quem é o treinador é o Argel, a gente tinha ganhado aqui na Arena de 1x0. 1x0, foi. Mas se for anos em 16, foi uma boa derrota. Olha aqui. Cara, gostei muito, velho. Gostei muito. Tenho certeza que quem viu a gente... Quanto tempo a gente já está conversando? 1x20. Caramba. Eu falei que te passa assim, não falei? A conversa é boa. Você vai abrindo o sininho, sabe? E as pessoas vão te conhecendo, sabe? Porque às vezes as pessoas não têm esse contato assim. Vai ver pelos vídeos. Mas quando a pessoa vê você se contar assim, cara, sua história é bonita. É, exatamente. Eu acho que a tua história é legal. E o mais bacana que é e deixa as pessoas também criarem as suas próprias conclusões é a tua conscientização no processo. Acho que é isso pra mim, pelo menos que estou ouvindo aqui a história. e ficou, sabe? Essa conscientização. E eu acho que o torcedor fica aliviado de saber que o Grêmio contratou alguém com a noção do tamanho do clube, com o que isso representa pra ti, né? Então, tenho certeza que tu vai agarrar essa oportunidade com as duas mãos. Tu contrato até o final do ano, é isso? É, meu contrato até o final do ano, mas com a... Se tudo der certo, pode agarrar. É, a preferência do Grêmio. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Como falei, todos os dias trabalhar, eu tive a oportunidade de ir bem, né? Porque eu tenho certeza que uma coisa vai puxar a outra. Eu trabalho no dia a dia, nos jogos, vai puxar. O Grêmio se interessar de renovar um ano, dois anos comigo. E isso eu fico muito feliz. E 26 anos é pra goleiro? É novo. É muito novo. E, às vezes, sabe o que é o difícil da C, a C, a C, é um A, o Grêmio que dá três anos de contrato, não, é você se apela aquele três anos de contrato e começa a ter corpo mole. Não, ele me deu até o final do ano, eu vou mostrar, e se ele me dar mais, eu vou mostrar mais ainda. Porque eu quero fazer uma história aqui, quero deixar uma marca boa aqui no Grêmio. Pô, não foi à toa que, no outro dia seguinte, no jogo do Clube do Cuiabá, o Darlene postou um halo ali, então, tipo, é o... Um goleiro que marcaram a história do Grêmio. Então, pra mim, é uma honra, sabe? Pra mim, é o maior que... Então, assim, você consegue buscar Marcelo Gore, tem um nome escrito, você tem, assim, cara, eu vi uma defesa que ele fez, aquela defesa lá. Contra o Lanús? O Lanús. Capacidade. Bom, quem sou eu, né, cara? Eu sei que eu tô muito feliz de ter te conhecido, de saber que tu tá no clube e que vou te desejar muita sorte. E antes de tu ir embora, tu não vai embora de mãos abanando. Cadê o... Ó... Como agora já tá... De onde é que tu tá morando? Não precisa dizer um lugar, mas tá num apartamento já, tua esposa já veio. É, minha esposa tá chegando. Tá chegando pra ficar, né? E aí ela vai ficar aí contigo, teu moleque também. Também, também. E aí, bom, agora o que ele vai ter de alternativa pra ter em Porto Alegre, então não tenho noção. Ah, não tenho noção aí. Agora, olha o que esse moleque tem pra fazer. Ó, pra vocês aí, tá? Tua esposa, tua família, produtos da Gimo, tá? Que me patrocina aqui. Além, cara, aliás, deixa eu te dizer, além desse produto, tem uma coisa muito legal, além dos portos da sorte, que também, de repente, vai passar aqui daqui a pouco, que é o pessoal da Moeda Imortal. A Moeda Imortal, cara, eu falo isso porque hoje... Tá aqui, jogador do Grêmio que é, é uma das oportunidades mais legais pra torcida do Grêmio, cara, que o cara compra, e eu vou deixar o link que tá na descrição do vídeo ali, tu compra os tokens, entre aspas, né, que são as moedas, e aí tem, de vez em quando, eles dão algumas ações e experiências. Vai que um dia o Kaique, por ser o jogador do Grêmio, não está em uma dessas experiências, uma delas, que eu até falei pros caras fazerem, é bater pênalti nos goleiros do Grêmio. Então, tu compra X moedas imortais, e aí, cara, quanto custa bater um pênalti no Kaique, cara, custa mil moedas imortais. Aí os caras vão lá, tem só 10 vagas. Então, são experiências que tu compra a Moeda Imortal, ela pode se valorizar, mas nem é o caso de ganhar dinheiro aí, sim, ter oportunidades de experiências. Então, eu sou um dos caras que a Moeda Imortal escolheu pra poder divulgar. Eu recebi ela fisicamente, né, de uma maneira bem... Tá aqui, ó, a minha moedinha imortal, mas óbvio que ela é um token, né, e enfim, tem o link, cara, procure saber, é muito legal, é muito legal mesmo, não tô de sacanagem. Já falei isso em outros assados, e como o Kaique tá aqui, pode ser que um dia autógrafo lá na Grêmio Mania, então, o Kaique, pode ser que tu encontre o Kaique através da Moeda Imortal, ou em algum restaurante por aí, porque agora o Kaique vai desfilar em Porto Alegre, né, não é só em Erechim, agora tem em Porto Alegre, mas tem umas coisinhas legais pra fazer em Erechim, imagino eu. Tem, tem. É que eu, cara, eu fui uma vez fazer show em Erechim. Mas a questão, assim, eu, o que eu quis fazer era aproveitar oportunidades, é focar... E também focar no teu trabalho, entendeu? E focar no meu trabalho, entendeu? Então, assim, eu não podia, tipo assim, buscar, eu só... Sim, tu não tava desfrutando, tu tava trabalhando. Só tava só trabalhando, buscando. Agora, na tua folga aí, pra poder curtir. Nas folgas, eu tenho que poder aproveitar, né, com a família. Aliás, tem Gramado, porque é muito mais próximo do Erechim. Não, e eu já, eu fui lá quando o meu filho era novo ainda, tinha uns seis, sete meses. Aí eu falei, tem cinco, dá pra aproveitar. Agora dá pra ir. Porque agora... Bom, sabe o que é o difícil? É levar ele em canguruzinho, que fica o... Ah, sim. Aí só sobe pra gente que é pai, né? Ah, colou na... Nossa senhora. Agora ele tá andando, ele vai correr, fica à vontade. E agora... Mas agora, pra um baiano pegar esse frio aqui, não deve ser fácil. Ah, eu joguei nos Estados Unidos, lá do Neva também. Ah, lá? Ah, pegou neve lá. Ah, não, muito pior. Só que eu vou falar, Erechim também. Bate Erechim, mas Porto Alegre também é frio. Ah, não, Erechim deve ser mais. Não, Erechim é três, quatro graus, cara. É, não é Erechim, mas sim. Eu fui treinar uma vez lá, meu Deus do céu. É lá no West, lá é... Aqui não, aqui você tá acostumado com aquele frio, mas... Tu chegou agora, vamos ver se tu renovar pra te pegar junho, julho, aqui pra te ver. Ó, e sabe que é o difícil lá? Que tu fala assim, ah, frio? Sem dúvida, não foi nada ainda. Eu falei, pelo amor de Deus, eu pensei que não, isso aqui também tá bom. Ele vai ter calor, né? É, o frio de Erechim. Ah, não, o frio de Erechim é muito. Aí eu falei assim, não, só que ele se lava de um jeito que não tinha chegado o frio ainda. Aí você via, você olhava pelo tempo, quatro, três graus, não chegou o frio ainda. Claro, né, pra mim é... Não, pra dia é médio, né? 32, é, 32 lá em Salvador, um calorzinho, tá de boa. Aí... Aí você quer falar assim, né, os baianos lá, choveu... Viva, baiano é 20 graus. É, choveu. Chegou em 20, 21... 19, pô, tô começando a botar casaco. Não, mano. Que era, velho, eu senti o quê? Frio mesmo, velho. Nos Estados Unidos, aqui também. Mas tu tinha as roupas, cara. É, cara, que você vai pra outros... Não, tipo, suficiente, eu digo. Não, não, não. Porque... Pau, meu, vocês devem se encarar com três coisas. Só pra você ter ideia, as pessoas chamam eu de maluco lá. Porque, velho, às vezes eu ia pro treino, que é uma viagem direta, de bermuda, chinelo e camisa assim. Tu ia assim? É, assim. Os caras, assim... Tá assistindo o frio, não? Eu falei, ah, velho... Já, já senti muita coisa. Já. Não, eu vou indo assim mesmo. Só que... Mas agora quando eu saia de casa, até o treino, velho, os dedos... Claro. Eu falei... Porque eu só costumo usar, tipo, calça, tênis... Eu sou um cara que... Agora aqui mesmo, no Grêmio também, que eu vou treinar às vezes. Gostaria de bermuda, de sandália, de blusão. E aí treina de... É, treino lá, camisa térmica, calça térmica, que a bermuda tá mais... Fora isso, velho. Ah, tá louco, tia. Olha... Bom, pra nós é o contrário, né? A gente tem as estações infinitas. Mas quando a gente vai pra Bahia lá, e verão mesmo... Eu nunca fui no verão, verão, tipo janeiro, fevereiro, assim. Mas eu já fui em julho, julho, junho, julho... Porque a gente quer fugir de inverno, né? O Gaúcho, se puder uma oportunidade fugir, o cara vai embora daqui, porque é muito frio. E aí eu já peguei uma luzinha muito bom, lá. Só que é chuva no inverno da Bahia, né? É, muita chuva, né? É diferente, é muita chuva. Mas só que é o tempo louco também, velho. Tem momentos que você tá... Acordou aquele sol. Ah... Vou na praia, vou aproveitar. Daqui a pouco eu vou... Chuva. Aí tem aquele dia que você que... Leva a guarda da chuva, tal, tal... Você entra no shopping, assim que o tempo passa dentro do shopping. Porque você entra naquele ambiente, tu viu? Chuva, quando você sai, tá fazendo um sol. Aí a pessoa sai com a camisa longa, assim, com calor. Como é que tira? Aí a pessoa vai e do outro dia sai com a camiseta, camisa normal, começa a chover, faz um friozinho aí. É muito bom. É, o tempo é... O Nordeste é uma coisa linda. Olha aqui. Caique, então, esse aqui é o teu presente, tá? Um regalo da Gimo. Eu quero agradecer muito, pedir pra você se inscrever no... Fala pros gremistas se inscrever no canal. Fala, se inscreve no canal do... Se inscreve aí no canal do Duda. Muito importante. Muita resenha boa. Vocês vão gostar. Tamo junto. Olha aí, meu homem. Sabe falar muito bem com as câmeras. Ó, antes de nós ir embora, vamos pedir pro pessoal comentar alguma. O que que tu gostaria que o pessoal comentasse a respeito da nossa conversa? Ah... Escrevesse alguma coisinha ali. Que eles fiquem com vontade, né? Que eles possam saber um pouco da minha história, né? Como eu cheguei aqui, quem é eu agora, né? Minha pessoa, o ser humano que sou agora, né? É totalmente diferente que as pessoas possam comentar. E você, ouvindo na minha boca o que eu expressei aqui, é algo que é do meu coração. Algo que realmente ia acontecer. Algo que eu tô vivendo hoje, que é o novo na minha vida. Então, assim, espero que vocês possam entender e compartilhar esse vídeo aí. Para que as pessoas que lembram do passado e possam ver agora um presente, né? Um futuro totalmente diferente do que as pessoas comentaram. Muito bom, velho. Tomara que chegue em torcedores do Vitória. Eu posso ter esse desejo porque acho que pode ser que seja legal também da rapaziada um vídeo, né? Sim, sim. Um pouco do teu lado, do teu amadurecimento. Sim, sim. Algumas pessoas já não sabem, outras pessoas às vezes não querem saber. E aí vê esse surpreso, né? Quando eu fui no saldo com Deus, ficou surpreso. Ele, Caí, que jogou aqui, sim. Porque assim, velho, é a performance. É conquistando novamente algo que Deus colocou no meu coração, a promessa dele na minha vida. Então, assim, que as pessoas possam duvidar também, enxergar o respeito e o carinho que eu tenho pela instituição da Vitória. Ficou bem claro o teu respeito pela Vitória. Então, a gratidão também, porque se não fosse pela oportunidade de estar iniciando a minha vida profissional lá, não estaria aqui hoje no Grêmio também. Perfeito. Melhor impossível. Olha aqui, ó. Esse é o Caíque. O Instagram do Caíque já passou várias vezes. Então, siga o Caíque, que eu tava olhando. O Caíque tá com um pouco mais de 100 mil. Eu quero que o Caíque exploda nos Instagram da vida. Tá? A gente volta num próximo... Meu, prazer em conhecê-lo, tá? Adorei essa resenha. A gente volta numa próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.